Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o nosso quarto episódio de Boku no Hero Academia Nossa campanha de Mutantes Manfeitores 3ª edição Em que a gente está tentando virar herói Meu nome é Caio e eu sou o GM da Associação Vamos aqui apresentar os jogadores Começando pela minha esquerda, temos a Sakura Oi gente, aqui é a Mariana, eu já estou jogando com a Sakura E eu estou muito arrependida de não ter saído com nenhum armamento de casa hoje Eu não sei como as pessoas vivem dessa forma Meu Quirk é cura violenta, eu bato e as pessoas se curam Às vezes eu atiro nelas também Depois nós temos o Kuroro E aí gente, boa noite, aqui é o Stefan jogando com o Kuroro Kuroro é um rapaz meio misterioso aí, com um passado que ele mantém só pra ele mesmo Quirk dele é a Ascensão, ele consegue se transformar em formas diferentes Que aumentam a capacidade dele de combate Só que às vezes ele fica meio derp Depois nós temos o Hiroshi E aí pessoal, é Calcustela, estou jogando com o Hiroshi Ele usa a eletricidade pra atacar os outros O Quirk dele é a eletricidade E vamos tentar virar herói aí E depois nós temos o Katsuro E aí galera, aqui é o Peppa, jogando hoje como Katsuro O gótico do grupo O poder dele é um véu que ele pode usar tanto pra dar dano quanto pra proteger outras pessoas E às vezes enforcar, né? É, proteger e enforcar, tudo que acontece na mesma Nem você conhecia a satilidade dele, né? Então Depois nós temos a Kyoko Se apresenta aí, Kyoko E aí galerinha, aqui é o Antrax Mais uma mesa aí Mais um dia E vamos ver essa luta na boate aí Ops, quer dizer... Luta na boate E por fim nós temos o Yurei E aí pessoal, é... Eu estou jogando com o Yurei hoje O Yurei, tipo, tem o Quirk Fantasma Ele consegue manipular a matéria do corpo dele Fazendo com que ele consiga ficar intangível, por exemplo Faz com que ele consiga atravessar paredes e coisas assim Ele estava lá trabalhando de boa no trabalho dele Ele ligaram pra pedir entrega lá no karaoke Ele foi, mas aí deu merda E agora vamos ver o que que rola E por fim, nós temos o Yzau Que tem a Quirk de fusão do dragão Ele consegue se fundir com o dragãozinho E ficar bem mais forte Mas o Yzau não está aqui hoje Ele está fora, como na sessão passada E como ele já não estava aqui antes Continua a não estar aqui É que o dragão não deixa ele jogar O dragão no caso a namorada dele, né? Mas... Sacanagem Eu acho bem merece você namorar um dragão Sim, mas isso é só entre jogadores de RPG Entre pessoas normais, isso não é legal, cara Pior pra elas Bem, vamos lá então O episódio começa Mostrando Um quarto de hotel Está tudo chuoso e tal E vocês ouvem a porta rangendo assim Com uma pessoa entrando no quarto de hotel É uma garota Vocês estão vendo ela de costas e tal Ela coloca a mochila dela do lado da cama E se joga na cama assim Meio... Meio cansada, sabe? Vocês veem assim A câmera vai subindo dos pés até o rosto dela Vocês veem algumas escoriações De joelho ralado Ela parece estar bem... Não posso dizer... Cansada, machucada... Quebrada Quando, finalmente, a câmera foca lisa no rosto dela Vocês reconhecem a pessoa É a Hitomi E ela está lá Com as mãos todas na cabeça assim Suspirando Meio triste Meio desgostosa da vida Até que ela comece a tatear assim No chão do lado da cama E pega alguma coisa E traz essa coisa até ela E vocês veem O celular da menina Ela aperta um botão E está lá escrito No Battery E isso ela dá uma suspirada assim Ok Mais uma vez então E cara Ela olha para cima Onde tem a luz Olha para o abajur dela E começa a se concentrar assim De repente Uns arcos voltaicos Sabe? Um pouco de energia elétrica Começam a sair do abajur Começam a sair do lustro e tal E se concentram Todo no rosto dela Tem um clarão enorme No olho dela assim E... De repente Toda a luz do quarto desaparece E... Está tudo Essa energia elétrica Do corpo dela Como estão vendo ela inteira Sabe? Um muito elétrico Envolvendo ela inteira Ela pega o celular assim Aperta ele E de repente Toda a energia Ela se concentra no celular E cara A bateria dele Que está em 0% Começa a subir Muito rápido Muito rápido Assim Em que ações de alguns segundos Cara 100% Aí aparece Na tela aqui do lado HITOMI KANSAI Quick Charging E... Ela aperta um botão E começa a ligar o celular Você tem aquele barulhinho de boot Sabe? Normal E ela começa a usar o celular E tal E começa a fuçar Em alguma rede social Alguma coisa assim E a câmera foca no celular E vocês veem O que ela está lendo lá Basicamente Então ela está tipo Pesquisando Buscando Coisas sobre a UA Coisas sobre a prova E ela acha Uma thread De pessoas discutindo E aí tem Uma pessoa lá Com All Might Fanboy Aí tem alguém Lá com Com o nick De All Might Fanboy Numa rede social Qualquer aí Discutindo Wow Achava que o combate Do All Might Contra o Godzilla Seria a grande noite do dia Daí vem o atentado Na UAE E outra pessoa Comentando embaixo Com o nick Assassin Explosion Ah merda Desgraça Por causa de um velão de merda Vou ser prejudicado No exame Aí o All Might Fanboy Comenta assim Manda um reply Pro Assassin Explosion Não se preocupe Você deve ter ido bem Aí o Assino Explosion Responde assim Muito irritado Cala a boca Seu nerd maldito Pra ele E tipo A garota A rita Apenas Codando A time lá E lendo Comentários Aleatórios De pessoas E tal E a todo mundo Comentamos o que aconteceu Lá no incidente Da UAE E tal E tem vários boatos Rolando Sabe Gente dizendo que Parece que talvez Mataram o Rayan Gente que prenderam Não sei quem Vários boatos Um dos boatos Um dos boatos Que ela chega a ouvir É dessa garota Aqui A Hero Junk Tá falando Muito injusto isso O exame foi prejudicado E a boatos Que a UA Vai aprovar todo mundo No grupo 1 Isso deu o ano inteiro Pra isso Faz outra prova UA oficial Sabe O pessoal tá xingando Xingando muito no Twitter Brigando Tá aquela confusão Nas redes sociais Xingando muito no Twitter É sempre né Aí então A A garota A Hitomi Ela começa a ler Começa a ficar meio Triste Meio revoltada Também Porquanto aconteceu Com tudo isso E ela começa então Ela mesma Popular A rede social Com postagens dela E vocês veem O celular dela E ela começa a escrever Lá e publicar Dar uns tweets Dela na rede social Poxa vida Não budei pra Mustafa Só pra fazer essa prova Depois do dia de hoje Minhas pais vão me matar Não é justo Viu Fiquei com pena Do Rayano Mas não é justo Que os outros alunos Sejam prejudicados Se for verdade mesmo Que o grupo 1 Vai inteirinho Ser aprovado Por causa de um vilão Eu vou ficar muito brava Carinha triste Aí uma pessoa Dá um reply pra ela Ela tá usando o nick De Better Included Aí alguém com o nick De Best Kisu Manda uma mensagem pra ela Oi linda Eu e os amigos Estamos percebendo Nos vingar do G1 Topo a nos ajudar? Se vingar? Como? Não quero machucar ninguém Só quero a justiça Vou te mandar mensagem privada Pra gente falar Do Cinho E nisso Corta essa imagem Aqui do quarto Você tem uma visão aérea Na cidade de Mustafo Tudo acesa Tudo tranquilamente Acesa Numa noite clara De repente Num ponto da cidade Específico Onde tem um grande shopping Apaga a luz no quarteirão E as vezes em volta E Vocês ouvem um grito De Por que você me beijou? Você não tem Cuidado pra isso E nisso Volta a câmera Pra vocês E é com vocês Eu não tô vendo nada Tá pro lado Agora eu tô vendo Aqui Beleza E tipo O Chaco levanta Assim Os dentinhos Assim Pronta pra morder A pessoa que tá na frente dela Que eu acho que é a Sakura Ou o Ou Corouro Não sei quem vai ser É pra tá Tudo escuro assim mesmo? Acabou a energia Deve tá vendo alguma coisa Você tá vendo alguma coisa Atrax Se eu dei um clique Você deve tá vendo alguma coisinha Mas a única que vocês fossem com luz Eu tô vendo Só a Sakura E o Nifron Que ligou o cachorro dele Que ligou o cachorro dele Ligou o cachorro Pode rolar a iniciativa Iniciativa é? Se clicar no token Deve ter uma iniciativa Botou um botão Tudo preto, Kai Ah, tá aqui Não tô vendo nada? Deixa eu ver Segura Tudo preto Cara No canto superior Ah, então Era a posição Provavelmente Rolar a iniciativa? Pode rolar Pode rolar Deixa eu pegar um bagulhinho aqui Pra ter certeza Como que vai ser isso Beleza Todo mundo Rolou? O primeiro a agir É o Gassuga E ele fala O que tá acontecendo? Não tô vendo nada As luzes estão longe de mim O que tá acontecendo? Pega seu celular Ele pega o celular Chacoalha assim Começa a emitir luz O idiota que beijou o Urarakai Agora ela tá esquisita Como assim? Como assim? A gente não sabe Só vez, Yuri Castra ele Eu colo de volta Depois Ah, Caio Das coisas que eu acabei lendo Sobre heróis E tudo mais Tipo Porque eu fui mal pra cacete Eu tive que estudar depois O que eu sei Sobre usar os poderes Fora de locais Teoricamente Proibido É proibido Teoricamente Ninguém pode usar os poderes Certo? Assim Pra autodefesa Você pode Mas você não pode machucar ninguém É Eu Tá Essa é a questão Na verdade Você nem pode ficar usando ele Tipo Lá Pelo menos na Na comic lá Dos Dos Vigilantes Tipo Você não pode usar isso nem no meio da rua Nem os poderes que o pessoal usa Tipo De movimento Você não pode usar Sabe? Você não pode usar Digamos assim Em locais públicos Pra autodefesa você pode Você não vai deixar Meu Deus Ele vai me matar Eu não vou fugir dele Você pode Você não pode feri-lo Sabe? Ou tentar machucar qualquer outra pessoa Consigo dar um reposito? Pode machucar um pouquinho Sim Eu tô aqui Eu curo ninguém Ninguém vai perceber né É Existe reposition Ou coisa do tipo No jogo Tipo eu posso pegar alguém Puxar pra um outro quadrado Ou algo assim Tem grapple Não tem Grapple Dá um grapple Grapple funciona pra fazer isso? Funciona Deplicamente Tá Eu só falo Qual que é o nome do carinha novo mesmo? Não sei se a gente chegou a ser apresentado Zé Bonitinho O nome dele é O nome dele eu não lembro também É Riota Idiota Idiota É Sexo harasser O que você fez com a Chaco? Pessoal você flash A gente não sabe o que ele Tá planejando Eu apenas ei nela Meu best kiss Por quê? Coloca a mãozinha do lado assim Até o seu queer Que tem nome nojento, garoto Até eu quero vomitar Ele coloca a mão da boca Assim Sai um coraçãozinho Não sei, eu tento pedir pro pessoal se afastar dele, porque eu não sei qual que é a ideia dele ainda. E ao mesmo tempo eu tô com medo de tocar no Chaco. E eu virar uma fajada. Você não fará nada, basicamente. É, eu vou tentar impedir que ele faça isso de novo, sei lá. Se estiver, eu vou tentar parar ele antes que ele morda alguém de novo. Beleza, Kyoko, sua vez. Liga pra polícia! Pessoal tá lá do outro lado, né? Sim. Kyoko, liga pra polícia! Fala que tem uma confusão aqui no shopping! Cara, a gente já tá no shopping. Eu ia falar pro Naif, tipo, você consegue quebrar a parede? Ou então grita bem alto, Kyoko, todo mundo vai te ouvir. Eu não sei se eu soube em quebrar paredes, eu solto fogo, as paredes para mim esqueça fogo. Como é que... Ah, mas não tem como falar. Eu vou saber como é que funciona todo o cara, né? Como que fosse no Brasil é o nosso mundo. Fica... Fica... Num charme? Seria isso? Olha, ela levantou assim o rosto, tá com o cara meio branca, pálida e com o dentinho. Fica... 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 Cada... Hexagono desse é quanto, Kyoko? É cinco! Fica... Eu posso comprar um menino do Geist ali. Ah, e guardar, ah, antes de eu posso fazer... Eu posso me mover, fazer uma ação e me mover, né? Isso. Por causa do meu... Vantagem. Umbuba e Atá, que lá? É. Só que eu não posso mover mais de 30 feet. É isso? Isso, isso, continua limitado. Então eu posso fazer o seguinte, posso ligar meu sonar, meu coisa e me mover ainda? Pode, pode sim Então eu vou fazer isso e vou ficar ali perto do menino do Geyser Beleza, então você, aqui o funcionário começa a ouvir barulhos, você tipo, coloca Mithion das Sônicas tudo em volta de você, elas costumam te chocar com as paredes e voltar assim, você consegue ter uma boa noção de o que tá acontecendo aqui E você ouve corações desesperados, assim, por as pessoas batendo desesperado, com exceção de duas pessoas, é três pessoas, tem três corações que tão batendo desesperado Três, então tem mais um que nem a três Tipo, você não sabe bem, você olha assim, pela luz você consegue ver, o cara não tá com o coração desesperado, nem o Chaco, mas alguém mais longe também não tá, mas você não tá conseguindo ver essa pessoa, eu acho Não é a menina, né, mas vamos fingir que não Hiroshi, sua vez Eu vou dar um passo pro lado Eu vou... Yurei, Sakura, tenta segurar o Chaco Eu vou tentar parar o... Bonitinho, ele Eu vou usar... Electrocutor, ele O Ejiro fala, não afasta isso Por quê? Você pode perder a sua vaga em alguém, se atacar alguém assim Eu só vou paralisar ele Você não tem os seus poderes pra isso, não faça isso Se alguém fazer isso, seria eu Hã? 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 Quem tá falando isso? O Ejiro O Ejiro O Ejiro O Ejiro O Ejiro O Ejiro Eu vou tentar paralisar ele Beleza Pode usar o seu raio Clica no seu token Clica no ataque E clica nele Cara, você dá um crítico E aí, aí, aí O Ejiro O Ejiro O Ejiro É, mas a gente tem que olhar a tua coisa Tem que passar 18 no Fortitude Beleza É 18 no Fortitude que eu tenho que fazer? Isso Mas você tinha que acertar ele ainda? Ou era só tipo, ele tem que fazer o teste? Eu tinha que acertar Eu tinha que acertar É, porque aí talvez ainda... Não sei se você ainda aumenta ou coisa Se você teve que acertar ele Eu acho que tipo, o DC aumenta super crítico É como se fosse um dano maior, não é? Aumenta, aumenta sim Isso é o que? É... É um... Coisinho... Apeitivo É que você deve ter o ataque certo aqui, provavelmente Ou eu não fiz? Eu acho que eu não fiz Não, pra mim só tá mostrando isso dele Eu não fiz ele Tá, qual que é o defeito? Eu não passei Ahn... O primeiro é... Eu não sou por quanto? O primeiro é... O segundo é imobile E o terceiro é para Liza O DC era quanto? Vamos ver... É, Nioh... Era 18 Não... Era 18 Mais 5 do crítico... 23 23 23 Beleza, eu não passei por 2 graus Por 2 graus? É Tá imobilizado Eu tô meio choquinho já saem os raios em tudo quanto é lugar dele No Cororo O Cororo... Ele vai se transformar na forma dele de Hulk Qual o tamanho disso aqui? Ele só fica um pouco maior que um adulto, ele fica large Então, o Kuroro começa a crescer, crescer, crescer e se transforma nisso aqui Pode falar, eu estou mostrando a sua imagem Eu vou gastar um dos meus hero points aqui, plus ultra! E eu vou ganhar uma standard action extra Pra eu fazer um ataque na Ochark Rapaz, me manda bala, não era pra parar ela desse jeito Cadê o Hulk? Aqui Aqui Acho que eu errei Tirei muito baixo Cara, ela está bem devagar, mas mesmo sendo esquiva Bem, vez o carinha Eu posso rolar o save se eu volto ao normal, né? Quando eu estou com a Affliction Sim, no caso acho que vai ser a Fertitude Porque o primeiro gera a Fertitude Eu voltei ao normal Ah, o que foi isso? Imagina que é pouca ação ainda, né? Mas eu perdi a ação Tipo Se eu fio a porta abriu Chama a polícia Suyu Quero! Ela pula pra cá Se tu abriu a Chaco Mas eu tenho que te lamber Quero Acho que eu olhei errado Mas eu vou conseguir esse ataque mesmo 22 O dado foi o mesmo provavelmente É Beleza Agora é Oito versus dodge ou strength dela Vamos lá Vai ser dodge Que ela deve ter mais, né? Imagina o Chaco Deve ser muito grande Strength Rapaz Mas ela é rápida Ela pula pro lado E o skill da linguada dela Suyu Sakura Ahn Tá aparecendo algum tipo de Affliction, etc Esse Quirk Eu quero saber se Se eu bater nela Ajuda em alguma coisa Ou se Só seria uma agulha de anular Quirk Eu acho que você não Não tira Affliction Tira? Nossa Tira da mage Da mage e Status Status Alguns status Cadê? Cadê? Acho que a gente não tira Cadê? Ah, energizing Restorative Caio, se Se molhar a mina Ela volta ao normal Não, né? Não sei se Vai deixar ela molhada agora Tem certeza que Não tira Affliction? Tenho, tenho A gente chama A Cura não tira Beleza Eu vou tentar Imobilizar ela Então, alguém ligou pra polícia? Acho que não Ainda não Então, eu vou aqui pra trás E vou ligar pra polícia Beleza Então você Pega o celular assim Pra ligar pra polícia Na verdade Tá na sua mão Tá todo mundo no escuro aqui? Então Então Eu venho aqui pra trás só E ligo pra polícia Você tira o celular Me dema Me dema Dá o naifro Usar o Três 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 Não, eu vou deixar a ideia pra lá porque tem o garoto Pikachu aí, tem a mina bateria lá. Garoto Pikachu, puta quebra aqui. O Nathrae só vem atacado pro meu cachorro dele, ele vai eliminar tudo. Vou dar uma pouca de luz pra vocês. Meu Deus, o que fizeram com o Shaco? O que fizeram com o Shaco? Isso, cara. Vamos lá. 1, eu vou no Yurei. 2, eu vou na Sakura. 3, eu vou no Tsuyu. Eu não vou no Kuroro porque ele tá muito grande e acho que ela não vai querer morder isso. Vai no Yurei. 1, Yurei. Cara, ela vai andando assim. Vem kawaii com o Grentinho, sabe? Não, não, pera. Caio. Interpose. Se ela acertar o Yurei, o Kuroro vai entrar na frente. Beleza, beleza. E ela vai lá e morde o Yurei. Vem kawaii com o dentinho dela. Uh, ela errou. Eu vi passando por aquele bicho. Não, acho que ela errou o Yurei. Acertei, Yurei, acertei. Ah, como que eu vejo minha defesa mesmo? Clica no seu token e clica em defenses. Olha, ela não acertaria nem o Hulk, cara. Eu acho que se ela acertou o Hulk, ela acerta ninguém. Não, minha esquiva é 13 e minha parada é 10. Por enquanto. Beleza. Você conseguiu parar o mordido dela. Uou! Katsuro. A Fakura já tá ligando pra polícia, né? Tá. Se eu precisar ela apertando 3, 3, 3, 3. Eu tô esperando o telefone. Tá, tudo bem. Eu vou vir aqui. Vou segurar no ombro dela pra garantir que ninguém ataque ela, pelo menos por enquanto. Vou... Envolver meu véu nela. Kai, bota o Ejirol na iniciativa depois. O Ejirol? Ah, ela não tá na iniciativa? Não. Beleza. Então, rodou o turno, só um instante. Katsuro. Aliás, eu consigo tocar os dois e o Rei só tá com coisa também, tá? Obrigado. Beleza. Primeiro agir é o Gasuga. Vocês somente vão bater neles usando seus crits, isso não é bom. Isso não vai dar certo. A gente vai ser preso. A hora que ele fala, a gente vai ser preso, eu taco foda-se, cara. O Gasuga fica assim com as mãos pra frente, mas ele não mexe nenhum gás, ele tá se controlando. E o dei, sua vez. Eu tô naquela, tipo... Ah, foda-se, eu vou ser preso, tipo, já tá todo mundo em cima de mim mesmo. Eu vou tentar ajudar o pessoal que tá aqui no momento. Eu entro na forma fantasma e vou pra cima do carinha que tá tentando transformar as pessoas. Vou tentar derrubar ele com o Spirit Walk. Beleza. Vocês tão atacando a mina, é isso mesmo? Não. Caramba, hein? Vocês tão... Tão rolando bem demais, hein? O negócio é acertar ele, não o Chaco. É 30 contra Toughness, é isso? 30 contra Dodge. Dodge. Eu tô invisível, ele tá com metade da defesa só. Beleza. Cadê meu Dodge? Beleza. Tô achando 20 eu passo. E olha lá. Não. Acertou. E agora eu rolo... Quantos cross? Não, agora eu rolo Fortitude, não é? Ah não, o primeiro é contra Dodge, tá, tá, tá. Não, o primeiro save é contra Dodge. É 30 dificuldade? 30 dificuldade. Não passei por tudo. Ele tá inconsciente, incapacitado. Então você atravessa ele, cara, coloca no outro lado dele. Só passei por ele e atravessei. Ele cai assim no chão inconsciente. Labando assim. Alguém segure o Chaco! O Chaco? Yoko, sua vez. O Chaco não voltou normal? Depois que o cara caiu? Não, vou concholar. Não, vou concholar. Para ali atacar o maluquinho. O maluco tá caído já. Ah, então vou fazer o quê? Cadê a mina lá? Tá aqui. Opa. Não, a outra. A menina bateria lá. Leva seu celular até onde você viu o coração. É, é uma boa coisa. Ó, agora você tá vendo bem as pessoas? Os corações calmos são. O do Ryota, que agora parou praticamente, né? Tá muito bom. O da Oshaku, que tá matando bem devagar. O dele parou literalmente agora, né? E o do Yuga. Não vê a mina nessa sala. Do Yuga? Desse maluco loirinho aí? É. Aviso as pessoas, cara. Avisar os amigos é bom. Ele não abriu a porta? Ele não tava saindo? Ele abriu a porta? Foi até a porta que abriu, basicamente. Aviso, segura esse moleque aí! Não deixa ele sair aí, não. Só vai ficar perguntando aqui, moleque. O Yuga. É o único que tá aberto a porta, eu acho. Acho que eu não tô vendo em porta, cara. Porta. Como assim? Ele tá ali no canto, né? A porta tá aqui. Tá. Ah, não. Isso aqui não é a porta? Eu não sei não, né? Isso é uma luz. Isso é uma luz que tem lá fora, do lado de fora do corredor. Ahn. Luz de emergência que acendeu. Entendi. A porta é aqui, ó. A porta é aqui, ó. Sim, sim. A porta é isso aqui, vocês não tão vendo, mas é uma porta aqui. Beleza. Sei lá, atira na perna dele aí. Vai curar. Beleza. Posso passar? Ahn. Posso? Hiroshi. Ahn. É pra segurar o cara, né? Sim. Bom. Eu vou dar um passo pro lado. Vamos tentar segurar ele. Mesma coisa, Kai. É. Beleza. Rola aí. Esses dados eu tô com problema, hein. Ahn. Eu vou colar a Dodge, né? É isso? É a Fortitude. Fortitude. Vamos lá. Cadê aqui? Fortitude eu tenho aqui, bonitinha. Beleza. Eu não passei por um. Por um... Tá... Hindred, é isso? Hindred. Então ele... Porque você me atacou o meu cabelo! A boca chapinha! Kururu. Boa, garoto Pikachu! Eu vou tentar pegar a Chaco de novo. Tô dando um grapple. Eu não ia bater nela, só tô dando um grapple mesmo. Beleza. Cacete! As suas mãos estão lisas, como sabonete. Eu vou gastar o meu coisa no meu outro ponto, velho. Beleza. Caralho, velho. Isso aí foi muito triste. Isso foi nada heroico. Hero Damage! Eu acho. Uou, agora foi bom. Beleza. Eu tenho que colar... Na verdade, eu tenho que acertar... É o parry nela, na verdade. Ah, eu provavelmente acertei. Na verdade, eu acertei. Agora eu tenho que ver como é que era o grapple, porque eu tava tentando achar aqui... Forças, antigenado específico. É um efeito de força. Mix a resistência com a força. Usando a força melhor para o dodge. É isso, mano. Na verdade, ele tem que fazer um teste resistência contra a minha força. Isso, isso. Então você tem que fazer um teste... Contra CD... No caso, 20. 20... Vai ser difícil. Não. Você conseguiu pegar. Beleza, então... Então você pega o shaku e... Tá em você assim... Então eu acredito que ela está imobile, restrained... Acho que sim. É o nível mínimo que você pegou, eu acho. Um grau de sucesso... Ela está restrained, imobile e vulnerable. Então, tipo... De repente, está aquela figura assim... Tipo... Meio... De pedras... Pegando assim... Tipo... Prendendo os braços da... Bem no meio do corpo dela, assim... Tipo... Para ela não se mexer. Eu não volto no nível 3 de status, Rafael. Do nível 3, não. Tá. Então eu quero continuar desmaiado. Ao invés do Hyoga. Bem... Ele dá um passo pra frente aqui. Eu estou... O que que peguei mesmo? O Costela? Qual foi o status mesmo? O Hindred. O Hindred. Isso faz o que? Você lembra? Não. Deixa eu pegar aqui. O Hindred, acho que ele mede metade do movimento, talvez? É... Eu achei isso. Bem... Que é metade da imobilizada e paralisada. Ele dá um passo pra frente. E... Ataca o celular da Sakura. What? O celular dela tá no... Tá envolvido por um véu, tá? Você precisa dele no véu? Quanto que eu perdo o celular dela? Eu não sei o que é o peri dela. Ele é novo. Eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Um quebra minha tela. Quanto que é o seu peri Sakura? Deixa eu ver. Olha, acho que envolvido pelo véu, pelo menos a tela fica inteira, hein? Tem o tufnus dele? Tem o tufnus dele, pelo menos. Minha pele é 7. Beleza. Tipo, acertei, então. Quanto que é o tufnus que você dá, ou...? Mais 8. Bem, rola aí. Descer 18. É dano. Se for dano e for abaixo de 4, nem passa. É 4. Exatamente 4. Nem passa. Não. Nem passa. Ele fica no véu. Ele é vulnerável? Ele é... Ele é vulnerável. O invulnerável é quanto? Quanto que é o protection? 8. 8 é metade de 8. 4. Ô Katz, você já pensou fazer? Acho que em cima passa. Tem que ser menor. Em cima passa? Eu acho que tem que ser menor. Katz, você já pensou em fazer capinha de celular, cara? Eu não sei. Ah, detalhe. Ele tirou um soco inglês pra bater, viu? Aham. Soco inglês? Soco na mão e socou no celular. Enchou mão no bolso, pegou o soco inglês e deu o soco no celular. Pua! Eu não imagino ele andando com o soco inglês. Beleza. Rola então o tufnis no celular. O tufnis só tá com o tufnis 10. Não tinha nada, agora tem 10. 8 né? 8. Beleza. Você rolou quanto no dado? Foi 16. O celular aguentou. Tomou nada de dano. Tomou nada de dano. Tomou a capa do pé pra proteger o celular contra o dano. Você de novo? Toda hora eu te controlo, qual que é seu problema? Ele mostra o dado aí pra você e fala assim, cala a boca. Ah não, não. 4, 4 realmente protege o suficiente. Então não tomou nada. Protege, quero ao contrário. Você percebe, Sakura? Que não parece ele. Mesmo, tipo, mesmo controlado ele ainda é ele. Não parece ele. Caramba. Ok, gente. Tem alguém que toma forma de outras pessoas aqui. Suyu. Hum, isso tá muito estranho. Carol. O que eu faço? Carol. Faja de Suyu. Não, porque é perto da gente. Ela vem até aqui e volta. Carol com o Polo. Mais zumbis indo pelo corredor. Carol. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Sakura. Tem como eu pegar meu celular e sair daqui de perto? Tem. O celular dela chegou a cair da mão dela? Não, nem. Nem chegou a encostar direito. Eu pego meu celular e saio daqui de perto e continuo tentando falar com a polícia. Não, você acha que no próximo turno você consegue falar com alguém? Esse cara aqui caiu, né? Tá morto. Tá caído. Tá inconsciente. Ótimo. Naifron. Eu vou dar um jeito nesses zumbis, você pode deixar. Ó, Chaco. Ela te morde, Kuroro. Arrrrrrrr. Eu quero ver de pedra. Meu, o cara desmaiou. A menina ainda tá coisada, hein? Ela não desmaiou, ela só tava presa. Não, o cara desmaiou. Ah, mas acho que aparentemente não é ligado pelo que eu entendi. Doze Japs pega no parry? Pega. Rola aí. Toughness e Fortitude, DC 17, não é verdade? Ai ai? Passa também o negócio? Passa a doença também? Será? Não tem... Toughness e Fortitude? Isso. Toughness pro dano, Fortitude pra outra coisa. Olha esse tamanho de dano. Eu não quero dano? É, 17. Dois de dano, 17. Que merda. Tô rolando bem pra caramba hoje. Não tão, né? Talvez, é cara. Talvez for isso que tenha passado. Ela te morde. Causa um de ferimento, só colocar aqui na sua barra. Uhum. Puff. E... Cê sente que... Digamos assim, alguma coisa meio que entrando pelas correntes sanguíneas assim. Mas cê resiste. Essa coisa não te afetou. Não teria mais um Hulk zumbi. Eita. Perigoso. Perigoso. Perigoso isso aí. Cara, de repente, vocês veem um arco de energia elétrica percorrendo em caminho na parede, assim. Vocês imaginam que seja onde tem as instalações elétricas, sabe? O cabo de energia que tá passando. E uma lâmpada no teto, a energia vai correndo assim por baixo da parede, percorrendo toda a parede, chega numa lâmpada no teto e explode. Quando essa lâmpada explode, embaixo dela se materializa uma pessoa. Apenas pra trás. Apenas pra trás. Apenas pra trás. Apenas pra trás. E vocês veem... Ela tá nas sombras, a gente não vê. Vocês não vêem? Então aparece aqui pra vocês verem e tal. E vocês veem? Cadê? Talvez a gente veja um flash. Ai, Tommy. Ai, Tommy. Apenas pra gente chegar até aí. Ela tá do nosso lado ou não? Olha. Oi, Gigi. Não! Não aparem-se. Oi, Gigi. Chacoalha o celular dele assim, acende. O que tá acontecendo? Não para de surgir inimigos! O que tá acontecendo? Liga pra polícia! Ô, liga pra polícia! Também. Ela tá ligando pra polícia? Alguém te ligou pra polícia? Eu tô ligando pra polícia, mas quanto mais gente, melhor. Ele vem aqui, fica duro. Não deixa ninguém tocar em você, Sakura! Ele pra te direi! Ele fica duro e... Eu esqueci essa frase, Caio. Katsuro, sua vez. Só pra constar, a Sakura ainda tá no véu, tá? Eu preciso tocar nela, mas depois é... Ah, ela ainda tá no véu? Tá. Beleza. Eu tô tão feliz que eu não tô morrendo sufocada, cara. É tão legal quando... Eventualmente a peça alta baixa aí. É. Ahn... Kiyoko, se você puder tocar em mim no próximo turno, eu agradeço. Eu vou... Tocar na Sakura e no Kuroro pra proteger os dois. Beleza. Cara, não sei se vocês veem, mas... Ahn... Ahn... Uma pequena horda de zumbis... Entra aqui dentro. Esses zumbis... São basicamente pessoas normais que estavam no shopping, sabe? Atendentes... Pessoas comuns. Só que todos eles... Tipo, com dentinho de zumbi e cada meio pálida. Igual tá o Chaco. Gasco? Você não tem um gasolífero aí, não? Hummm... Bem... Já tá fudido mesmo? O que vai acontecer de pior? Depende de vai na Way? Fazer o quê? Tchau. Ele... Aponta as mãos pro lado e começa a emitir um gas, assim... Tshhhh... Nos zumbis. Caius, só pra falar que o healing dá um bônus em falante da resistance e checks contra disaster poison, tá? Uhum... Tshhhh! Xiii, ele joga um Gas aqui, o sonífero Vamo lá Gas Beleza, o problema Cloud 15ft Radius Vamos ver o tamanho desse negocio Sai dele Nossa Sai dele? Sim Ah, ele evite Gas dele, né? É, então Pode ser que eu aceite vocês Acerta o Shaku Olha, talvez ele pegue o Shaku e o Yuga Mas o problema é que o Narifun e a Tsuruta já ta perto também Eu sei que ele conseguiu pegar a Hytomi, já que ta ali também É onde ele vai jogar aqui? Onde ta todo mundo essas setas aqui? É, dá tempo ele chega a pegar a Hytomi É 15 É que se pega aqui ele pega o Kuroro Pega o Kuroro Pega o Kuroro Bem, todo mundo aí Rola por favor Fortitude Eu vou levar Caraba O Kuroro passou Pega o Kuroro também Rola dois, né? Rola dois, né? Rola dois, né? Todo mundo vem da área Ah, o Kuroro passou Agora eu não passo, eu acho que ele tá 20. Beleza, agora eu não passo, eu resolvi um pouquinho. Ah, eu não preciso. Ah, achei que ia ser aqui, que o pessoal tava tudo colocando a setinha e eu rolei. Não. Ok, eu vou usar o hero point aqui. Beleza. Terceiro. Dá alguma coisa a mais o hero point? Um bônus, eu acho. Se eu rolar menos de 10, bem, se eu rolar menos de 10, teria um bônus de mais 10. Você passou. Bem, tira o meu hero point lá. Pega o token e joga em cima. Arrasta mesmo. É o maito aí. Beleza. Vamos ver. É que acabou, a aventura acaba. Ah, é. Pra aventura. Beleza, o Nighfron. O que? O cachorro dele se desfaz assim. E ele dorme. Vai ficando tudo escuro. A Hitomi nessa forma estranha não chama luz, né? Ela emite um pouco de luz, sim. Não, não muito mais do que o celular de vocês emite. Uhum. Então se eu puder colocar luz nela eu agradeço. Obrigado. Beleza. Vamos ver o Ryuga. Putz. Tem... Ah tá, ok. Não me sustenta, cara. Achei com a morte também. Hã? Não. O Ryuga passou. Vamos ver o Shako. O Shako é um 20 no dado, cara. Caramba. Agora os Umbisaiadinhas são quantos? São... Cinco. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Doze, nove, treze, quatorze, cinco, dez. Dormiram tudo. Beleza. Um dormiu, com certeza, que é o que tirou quatro no dado, esse dormiu. Não tenho o que falar. Aí, dificuldade é dezoito, né? Então eu tenho que tirar quanto pra... Ó, mais de nove eu não dormiu, basicamente. Então... Só um dormiu, o resto tá apenas... Desabled. Então um dormiu com o gaso sono, o outro tá sonolento. Se continuar na área, tem que fazer o gaso de novo? Sim. Só pra saber se eu tenho que dar um passo pra trás ou não. Sim. Ela é... Cumulative. Concentration. Quando ele tá usando, você tem que fazer o save. E é difícil de perceber onde tá esse gaso, viu? Bem difícil. Ahn... Yurei. Sua vez. Aí também já deu alguma ação contra a gente? Não. Não, só chegou. Ela só apareceu. Ah... Eu vou ficar aqui, tipo... Ah, o Chaco caiu? Não, né? Não. Ah, eu vou ficar preparado pra tentar... Ah, eu vou ficar aqui, tipo... Desacordar ao Chaco ou qualquer um que tenta atacar alguém. Passar por dentro. Não sei se pode fazer isso. Deixar essa ação preparada. Preparar a ação pra fazer isso? Acho que pode. Eu não faço isso. Beleza... Kyoku... Kyoku? Kyoku... Atax morreu! Ele dormiu! Ele tava no gás, a gente não percebeu. Ele tá andando! Acende o celular! Acende o celular! Você vai atacar Hitomi? O que você fez exatamente? Acho que ele deu um Sonic Blow nela! Olha só! Beleza! Faz o seguinte, Kiyoko. Clica no seu Token. Vai aparecer lá em cima, Ataque... Single Target. Clica nesse botão e clica na menininha. A gente pode enrolar esse resultado. Esse foi o pior, não se preocupe. A gente usa o Link. Acertou, provavelmente, mas... Não foi mesmo o resultado. Exatamente mesmo. Beleza! Vamos falar, então, Fortitude. Beleza, é... Tem que ver se acerta, né? Parry, né? Parry acertou. Agora tem que ver a Inexistência. Agora foi oito. Beleza. Tipo, cara... Tipo, ela... O raio atravessa ela... Cara, ela nem olha pra você. Ela nem sente. Ela... Irritada, assim, com os olhos pegando energia elétrica dela. Ok. Hiroshi, sua vez. Tá, aquele bicho tá meio demoníaco. Mas eu vou dar um passo pra trás. Passo de sair do gás. E... Vou continuar tentando manter esse cara paralisado. Beleza. Tem que ir pro ativo também. Ahn... Target. Mas cês tão aqui tão, hein? Caralho, esses... Todos seus ataques foram 20. Não, né? Pois é. É Fortitude, né? Uhum. Beleza. Eu rolei 22. Eu ainda... Ainda... Falhei. Falhou por um, eu acho. Sim. Cê só falhou, então. Primeiro resultado. Acho que... Mas como ele já tinha o primeiro, muda alguma coisa? Ou não? Se vai pro segundo. Só se... Não. Só se o... Ou se você tiver os modificadores. Eu tenho. Tem o Cumulative. Acho que aí sim. Eu não sei se é o Cumulativo ou não. Mas tem que ver no... Não, o Cumulativo é o que tem que ficar atacando ele pra manter. O Progressivo é tipo... É o Progressivo que já vai subindo se ele for falhando. É. Ah, tá. Então é. Então só vai... Pra Imobile. O que que eu... Qual que eu tenho? Qual que é a minha finalidade? Imobilizado. Ela tá parada assim. Ah! Ah! Não, não. Peraí. Cê tem o Cumulativo. É. Tá. Então sim. Você... Você vai acumulando grau. Cê vai acumulando... É... É... Vai piorando sem você precisar fazer nada. É tipo... Isso, isso. Exatamente. Sua vez, Kuroro. Tem uma Shaku acordada nos seus braços. Tentando te morder. Yes! Yes! Tá, já que ela tá tentando me morder, Caio... Mantenha ela no... É... Bom, primeiro na verdade eu quero tentar melhorar o grapple que eu tenho nela. Deixar ela bound. Uh! É só rolar de novo, né? Tem que passar de novo. É um ataque de novo isso aí? Uhum. É igual. Tá. É. Bom, eu vou usar um all-out então. Eu vou realmente tentar manter ela presa, né? E... Não, é o hookfarm. Cacete, velho. Alguém já ligou pra polícia. Mesmo com mais dois eu não consigo, né? Ah, cara. Sakura. Metade das defesas dela. Deixa eu ver aqui. Metade das defesas ativas dela. É... É esquivar ou é aparar? É aparar? É aparar, no caso. É doze, metade da minha defesa é doze. É catorze, metade é doze. Ah, então... Tipo, tirei dez, não acho. Então você tenta envolvê-la, mas ela tá muito lisa aí. Quintando lisa esquivar de você. Iota continuando inconsciente. O Hyuga... Ela tá solta lá, viu, Caio? Ela tá solta? Ah, então ela tá noção. Se eu falho, eu não consigo. Ela tá no chão assim, enquanto vai morder alguém. O Hyuga... Pra ver se ele se recupera. Ele tá imóvel, ele pode atacar ainda, né? Mas eu tô imóvel. Caralho, né? Mas eu não posso me mexer. Nossa. Beleza. Cara, eu vou atacar o Gasuga com ele. Então ele pega o soto inglês e dá na cara do Gasuga. Acertou. Vamos ver aqui a vitalidade do Gasuga. Dano foi... Quatro. Beleza. Cara, o Gasuga tomou um de dano. Só um. Então ele puf! Dá um soco na cara do Gasuga assim. E... Tipo... Tipo... Como posso dizer? Dá um soco na cara dele e começa a se machucar. Ô... Soco aqui! Alto ou baixo aí! Ah, caiu, pera. Eu acho que... Talvez tem gente... Trig... Dá um trigger no Red Jedi Action. Tá, tá. Você vai atacar ele? Pode atacar. Eu passo por ele. Pode o ataque. Você vai ter que fazer o botão do Gasuga. Sim, de qualquer forma eu tenho que passar por ele. Ele provavelmente tem... É. Ele tem que perder a respiração dessa forma. Ah, eu errei, provavelmente. Ele esquivou dessa vez. Beleza. Cara, é... Ele deu um soco na cara. E aí, você tem 3 pontos, cara. Ué? Você tem 3 pontos. 3 pontos? Herói. Na verdade. É... Eu gasto ponto heróico. O que que isso acontece mesmo? Você pode rolar de novo. Me tirar menos que 10, você ganha 10 de bônus. Esse povo que não gasta. A gente gastando aqui, precisando de mais. Esse povo que não gasta. Eu nunca lembro dele, cara. Olha a Marty que fica aqui embaixo. Pesa a consciência. Só... Só chegar na delegacia e falar que ele é estranho, velho. Cara, ele conseguiu esquivar de você ainda, viu? Mesmo com a metade da DC e tal. Ah, tem metade da DC? Tá, então acertou, acertou. Então... Eu tenho que falar... Dodge contra 20. 25. É isso. Ah, eu tô sempre no power attack. Mas tem menos 5 pra atacar. Você tá considerando esse menos 5 ali? Não. Não por causa que eu tô sempre no power attack e no outro negócio que anula o power attack. É o all out. Ah, tá, tá, tá. Beleza. Então vamo lá. Então eu tenho que rolar... Minha é o dodge. Pera aí. Metade do dodge, né? Que eu tô... Com o bagulho reduzido. Falei 22. Contra 25. Então eu peguei um nível, né? Estou deised imperred. Hum. Então você deixou ele meio zoado. Ele estava meio paralisado por conta do... Eu continuo atacando ele, basicamente. Daizid eu tenho penalidade em ataque. Tem que fechar as condições por aí. Daizid. Isso. Nossa, tá limitado a free actions ou a single standard actions. Ah, então não mudou muita coisa não. Impaird eu tô mobilizado, não mudou muita coisa. Não, o Impaird não. O Impaird você tem menos 2 em cheques. Ah, tá. Então eu tenho menos 2 em cheques. O Rindred é o que você não pode se mover. Em todo caso, acho que ainda acertei o Gassuga, acho que isso não é um problema. Mas... E ocasionante dano nele, né? Foi basicamente isso. E, cara, ele dá um soco na cara do Gassuga. E pega na boca, na máscara de gás dele. E ela racha. Yuga, o que você tá fazendo? Não é ele. Ele é muito mais idiota do que isso. Ele foi mais idiota do que isso. Ele foi mais idiota do que isso. O Naif foi mais idiota do que isso. O Naif foi mais idiota do que isso. O Naif foi mais idiota do que isso. Você tá vendo ele mexendo o cabelo a cada 5 minutos? Não passou 5 minutos. O Naif foi mais idiota do que isso. Aí o Gassuga fala, fudeu. Sentindo o cheiro do gás dele, sabe? Essas pessoas só passaram uma vez? Não, não, não. No gás? Mas ele resistiu, não sei. O que foi? Era só passar uma vez e não tomar mais um problema no gás? O gás ele é cumulativo. Enquanto ele concentrar, ele continuará no gás. Não, então, as pessoas não tem que ficar fazendo mais stats? Sim, sim. Quando chegar o turno dele rola de novo. Não se preocupe. O Hyuga rolou? É que ele é o primeiro. Não, quando chegar o turno do gás, o turno rola de novo. Ah, tá entendido. E o Hyuga vai tentar se recuperar dos defeitos do Costella. Com Fortitude. Recuperei. Recuperar tudo? Quando passa? Então ele passa, assim, aquele choque nele. Ele é pedido pra você, assim. Vou pegar você, rainho! Você vai tentar. Eu não sei o que eu faço. Quero, quero. Ela vem até aqui. E tenta bater na Hitomi. Na laringuada nela. Mas, cara. Vai longe. Sakura. Alô? Delegacia de Mustafo? A gente tá sendo atacado por vilões aqui no shopping. Eu dou um instinto e eu falo o que tá acontecendo. Ok. Vamos enviar uma equipe aí e os heróis próximos. Vamos fazer um chamado. Por favor, é uma emergência. Eles transformaram um monte de gente em zumbi. Ah, sempre zumbi. Ok. Não se preocupe. Quem não deu um jeito nisso. Obrigada, policial. Eu faço uma reverência pro telefone mesmo. Os caras tão me vendo. Eu posso vir pra cá batendo o Kuroro? Pode. Eu vim pra cá e chuto o Kuroro. Por que você vai bater em mim? Ah, é? Então, olha. Olha com aquela cara feia. Ah, você pode gerar ataque de Baseball. Basicamente é o efeito. Não faz diferença. Eu tenho o Enarmade também. É a mesma coisa. Ah, é que tem o ataque pronto. Só rolar. No seu token. Mas quando era com Blunt to Apple, eu só rolava normalmente a cura. Clica no seu token e clica em TACO CURAR. TACO CURAR, desculpa. TACO CURAR? TACO não bate, cara. Eu tenho que escolher um target. Boa. Beleza, 21. Curou bastante, cara. Curou bastante. Só tinha um de dano? É, mas agora você tá com mais 5 pra resistir a efeitos tipo gás ou veneno, etc. Nice. Disease, etc. Beleza. Em vez do Naifron, ele tá dormindo, né? Uhum. O Naifron não tá dormindo, mas ele enrolou o menos, o pior de tudo. Então ele tá fora do combate. O cachorro enrolou em torno dele, ele tá dormindo em cima. O cachorro enrolou em torno dele, ele tá dormindo em cima. Aparece. Tiffins faz em cima. Beleza. Em vez da Hitomi. Cara. Ela vai correndo. Até aqui. Olha pra Kyoko assim. Sua desgraçada! Poderia ser eu no seu lugar! E dá um super soco em moça Hitomi. Você sabe? Energia elétrica envolvendo a mão dela, ele dá um soco muito forte em você. Kyoko, não! Caio, se ele for atingir a Kyoko, eu dou interpose. Mas o interpose tá longe, cara. Você tá no lugar, cara. Você tá longe. O interpose não é só velocidade de movimento? Eu acho que é. Não, acho que o interpose não é só do lado? Não sei. Fala alguma coisa específica nisso. Ah... Tem que olhar, pera. Não sei. Vamos achar interpose. Procurei. É vantagem, não é? É vantagem. Vícina, a gente vê o number movement. Olha só. Ai, então. Beleza. Dezessete te pega... Dezessete te pega, Kyoko? Eu acho que sim. Beleza. Então eu vou dar um soco super forte no Kyoko, assim. Edmireia entra na frente. Eu pulo na frente dela. Aí tipo, nisso você muda a sua forma pra você ser afetado, senão... Sim. Não dá nada, né? Era a ideia. E rola a sua resistência aí. Se você clicar no seu token, ele tem um botão chamado defenses, aí clica em vitalidade, aí coloca 10 de dano. Se funcionar o mapa, eu vou ficar feliz. É o que? É parry? É isso mesmo? Oi? Você parquei foi parry? Foi. Dezessete. Como que eu vejo a rolagem? Ué, tá aí ó. The damage has no effect. Não, mas como que eu vejo qual foi o dado da rolagem? Tomou um dezessete. Não, você rolou dezessete. Ah, toé. Eu acho, não sei. É porque o dado não aparece na tela. É sim, sim. Ok. Você tem razão. Beleza. E cara, aí você vai levar um... Pura 20 dela, leva um super soco assim na cara. Mas você consegue esquivar do soco muito pouco assim, sabe? Puff, que não toma todo o impacto dele. Cara, tava carregada a mão dela. Ia toé muito. É tipo, se ele deu interpouso, ele toma o dano, tá? Ah, então. Eu só fiz efeitos, então. Sim, ele rolou toughness. Ele rolou toughness. Mas no december era 25? Então. É, ele rolou 25. Ah, tá. O dezessete foi o dado. Ah, tá. Achei que o dezessete era o total. Ah, tá. Achei que o dezessete era o total também. É, então. Foi bizarro isso. O importante é o effect ali embaixo. Effect. The damage has no effect. Eu só tô com uma dúvida. Oi. Tanto eu quanto o Fael temos o toughness um pouco elevado por causa do rollout, não é? Sim. Sim. É, como é a defesa ativa, mesmo assim, conta. Não sei. Enquanto você não tiver alguma coisa que te tira a defesa ativa, você conta. Beleza. Legal. Então, por exemplo, se você tiver defenseless, você zera as suas defesas ativas, você zera o seu toughness por causa do coisa também. Legal. Tá, mas pra esse ataque eu não tinha que rolar um d20 mais o meu parry? Não. O parry você só... O cara tem que passar. Se ele passar, você acertar. É, então... Pra você fazer isso, é uma defesa ativa. Eu vou ficar me defendendo, aí você rola o dado. Entendeu? Porque você não ataca. Você rola o dado contra ele, entendeu? Aí é uma defesa ativa, assim, que eu tô brigando, que eu tô defendendo. Não foi o caso. Aí eu rolo meu dano, meu ataque, eu tenho que passar no seu 10, mas no seu parry. Que eu acho que eu passei. 17 deve ter passado. Mas isso não é o toughness? Não. Tem o parry primeiro, pra ver se eu te acerto, aí você vê o seu toughness. Aí você rola e compara com o meu ADC. São duas rolagens. Um pro ataque e um prefeito. ah, bem, o AD roll, ele vem pra cá, ele não deixaria os nubis passarem. Não vai pro meio do gás, para de ser louco! Ahn, tá. Ativação 1 é Free Action, não é? Ativação 1? Você comprou 1 de ativação? Não, ativação 1 é Move Action. Move Action? Tá, legal. Eu vou dar um ataque na Hitomi. Beleza. Você tem menos 2 de penalidade, viu? Se for por causa de cover, eu não tenho não. Ah, não tá indo, beleza. Então tá. Cara, ela esquiva. É, pra todo mundo gastar um hero point, eu vou gastar também. Amei. Fai, acho que você tem que tirar um seu também. Ahn, acho que eu caí... Não, pera. Como que eu tiro o hero point? É igual carta, sabe? Você clica ali e... Você joga na tela. Tá, valeu. Beleza, acertou. Conta o crítico, porque eu tô fazendo crítico num 17 agora, se eu não me engano. Depende, o seu crítico é pro ataque ou pra... o que que é? Pro ataque. Então, sim. Então conta. Então foi crítico. Beleza, quanto o dano? Ahn, por quanto ela falhou? Não, é... A esquiva eu falei por 2 graus. 2 graus a mais ou 1,2? 1,2. 1,2. 1,2? Então é 9 com 5 do crítico, né? Isso. 14. Por causa do multi-ataque. Ahn, sim. Multi-ataque. Cara... Na verdade, não é coisa que ela falhou, por quanto você passou. Sim, sim. Você acertou ela, causou 1 de dano e deixou ela daized. É daized, né? É daized. Ela fica muito puta com isso. E com a minha move action eu toco nos dois e volto a enrolar o véu nele. É move action, é isso? Move action. É ativação 1. Isso não é um poder alternativo, Peppa? Ou não? Sim. Então você não pode usar no mesmo turno. Ou você mate ou você protege. Ah, não pode usar no mesmo turno? Não. Poder alternativo é isso, só pode usar um deles. Então você parou de proteger e começou e tentou bater. Beleza. Vês os zumbis. Um zumbi tá dormindo, né? Continua dormindo aí. Os outros atacam as pessoas em volta. Um ataca o Nifron. É... É... Como o Nifron tá dormindo, eu acerto. Vamos ver se eu passo ou não no sempre de fortitude. Bem, não teremos o Nifron zumbi. O outro ataca o Gassuga. Acertei o Gassuga. Aliás, tem que recalar o dano do Nifron, né? Mas eu não rolei o dano dele. Peraí. Tá, não tomou nada de dano. E um morde o Gassuga. Então vamos rolar a defesa do Gassuga. O rapaz. 3 degrees of failure. Ai ai. Ele rolou 1 no dado. No fortitude? Não, é no toughness. Ah, tá. Então ele tomou 1 de dano. Nossa, 3. Total... Ah, ele tá no... Total 2 de dano. Oi? Ele não cai? Com 3 graus de falha? Não, é com 4. Com 3 ele fica staggered. Ah, staggered. Então ele tá lá muito machucado. Ele tá... Não consegue se mover direito. Muito zoado. E ainda tem que colar fortitude pra ver se ele zumbifica-se. Beleza, fortitude dele passou. Vez dele, ele se arrisca a manter o Gass mais um turno e depois ele vai parar. Porque ele vale a pena. Beleza. Todo mundo na área. Rola de novo o save de fortitude. Que são só os NPCs. Que são só os NPCs. Só os NPCs. Vamo lá. Fortitude da... Oshako. Oshako é boa, cara. Rolou 17 no dado. Vamo ver o... O... O Hyuga. O Hyuga... Não passou por um. Então o Hyuga tá impaired. Ele tá lento. Então ele tá... Ele tá impaired de novo, né? Duas vezes impaired. Pelo fail e por ele. Então ele tá impaired duas vezes. E os zumbis. Bem... Tem 5 zumbis vivos. Vamo lá. Fortitude. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Desmaiou. Passou. Desmaiou. Desmaiou. Então... Um zumbi tá inteiro. Lando em pé. Os outros 5 dormem. Desmaiou. E... E o gatun. O Gatsu gatsu páu volaris taxigao depois disso. Mas o Tidal está indo fazer com um produto. Sim. Nuo. Tem que dar uma escolha para pagar mais de bom никаких eventos. Só bekendo... Banakos na In êtesp Por que você está fazendo essas coisas? Ela responde. Não, ela está bem fora de si. Ela grita assim, porque vocês tomaram o meu lugar! Eu vou chutar que ela não está muito consciente do que ela está fazendo. Eu vou tentar desacordar ela também. Passo para o outro lado dela. Não é possível que eu tenha errado. Na verdade eu não fiz isso não. Eu estou quieto aqui porque eu acho que acabei de voltar do Fama Fantasma. Vou ficar um turno parado pelo menos. Beleza. Eu só entro em posição de tentar proteger alguém. Se alguém atacar alguém. Principalmente atacando o Kyoko. Beleza, Kyoko, sua vez. Vou guardar a minha ação para um Deflect aí. Beleza, então Kyoko se concentra para tentar proteger as pessoas. Kyoshi, sua vez. Ele ficou o que com o Gas? Ele está em Parade. Tem menos dois em testes. Uh, muito bom. Eu vou usar a minha ação padrão para... A minha ação no movimento para... Ativar a minha forma. Ué, cara! Agora foi. Quando você faz isso... A Hitomi... Ela olha para você. Ih, fodeu. Eita, porra. Mudou a música. Ela passa... A língua na boca. A energia! Mais energia! Ai! Fodeu! Corre, meu filho! Corre, meu irmão! Hiroshi, sai daqui! Oh, para de fiscar! Calma, tem que ajudar o Gasuga! Ô, Caio... Pergunta. Na teoria, eu... Para eu me curar, eu arranco energia de um lugar para eu me curar, né? Isso, de baterias. E se eu pegar a Hitomi? Ela não é uma bateria. Não serve uma fonte como fonte de energia? Não, não. Mas eu acho que a recíproca é verdadeira, tá? É. Tipo, ela não dispara energia igual você, ela fica forte, sabe? Ela fica bombadona. Mas ela precisa energia pra isso. Se ela tiver uma fonte de energia tipo você, cara... Tenho umas notícias. Eu vou sair correndo aqui. Pega um ponto heróico, Hiroshi. O Naifra acordou já? Como que eu pego um ponto heróico? Ah, eu te dou um, peraí. Nada. O Naifra não acorda sozinho agora, demanda um jeito pra ele acordar. Pelo menos. Cadê? Cadê? Hiroshi. Pronto. Bom, de qualquer forma eu não posso andar agora mesmo. Então eu só vou continuar no Hyuga ali, atacando ele. Vê se eu faço ele dormir, porque ele tá paralisado. Ok, bota a luz no Costela aí, acho que ele deve tá iluminado agora. Tá, o Costela ilumina bastante. Ilumina tipo um cachorro de luz do... Tá, 15. Eu não perco defesa quando eu tô em perde não, né? Eu esquivo. Se é legal o negócio de água, essa mina não entra em curto não. Eu acho que ela não. Tá bom. O Yosha... O Yosha... A gente prejudica ele e ela não fica forte também, né? Não, eu não sei. Ah, então. Sua vez, Kururu. Eu vou tentar pegar uma chapa de novo. Como assim? Como assim? Tá saindo. Ah, olha o out nela pra ver se eu pego ela. Uh, rapaz! Agora foi. Agora foi. Agora eu peguei. Agora você pegou. Tipo, cara, eu dou um... Uma porrada nela, tipo... Mas agora... Eu falei isso com a minha waifu? Ah, Caio... Tá, eu não vou machucar ela ainda. Eu só seguro ela. Ela tá bound, eu acho, né? No tempo que eu tirei. Tem. Eu tenho que colar aqui ainda, não tem? Ah... Ah, tem o teste de força, é verdade. Ah, tem o teste de força. Acho que vai ficar... 25, no caso, agora. No caso, dodge, né? Porque força é... É. Ah... 17. Então eu falhei por 2 graus, é isso? É. Então ela tá bound. Ah, então eu não posso atacar. É isso. Olha, você tá defenseless e mobile e impaired. Então... Tipo, acho que... Se você não pode atacar, acho que vai mais com você mesmo. Eu ainda posso atacar, então defenseless... Eu tô realmente zoado. Mas eu não posso atacar. As suas defesas são zero. Sim, sim. Mas eu ainda posso atacar. Beleza. O Hyota tá fora de combate por algum tempo. O Hyuga ainda vivo. Ahn... Deixa eu ver. Eu vou... Sai correndo, na verdade. E ele gasta o seu dele e sai correndo pela porta aqui. Ele tá fugindo. Ué? Aí eu... Parece. Ah é, ele... Não parecia ele mesmo. Suyu! Quero! Quero! Ela pula aqui e tenta bater na Hitomi. Puff! Dá uma linguada nela. Foi bem. Acertou... Aí eu tenho que ver o... Grab em DC 18, né? Então eu tenho que... Rolar... Pode que é força, né? Pode receber estar forte pra cacete. Ahn... Pode receber estar forte pra cacete. Pode receber estar forte pra cacete no momento. Tom está forte. Beleza, ela passou. Sakura. Eu vi que o Gassuga ficou super machucado, né? Sim. Ele tá bem machucado. Ok. Eu já chamei a polícia mesmo. E eu vou lá. Batendo, coleguinha. Chega na voadora dele. Gassuga! Na cara não! Na cara não! Beleza, 3 graus. Você tirou 100%, eu acho. Ahn... Na verdade tem que tirar. Ele tava... Tem que tirar. É. Então de cacete ficar daized, né? De daized ficar normal. E de curar uma das títulos normais. Tá com o menos 1 só. Então... Eu me sinto um pouco melhor. Viu só? É a segunda vez que você apanha uma mulher em uma semana. Não faça disso um hábito, cara. Bem, Stefan. É o Chaco Moid. É o Chaco Moid. 9 contra a Perry, acho que ele te pega. Para de ser mordido pela minha waifu! Ô cara, cê só conseguiu errar porque ela tá presa, cara. Ah não, ele tem... Eu teria exatamente 9 por causa do All Out Attack. Mas como cê tá com menos 2 do... Imparied do... É, Imparied cê errou. Peppa. Oi. Acabaram de definir aqui o seu Quirk Coman, um cara que usa um pano de prato ultra resistente. Não, 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 não. Beleza. Hitomi. Cara... De repente... Ela desaparece, ela vira energia elétrica... Entra pela lâmpada que ela explodiu... Percorrendo as instalações elétricas... Explodindo o seu trono raísca... E surge atrás de você, Hiroshi. Ela não tá imobilizada. Não? Ela não. Ela tá deised. Verdade. Desde aí eu só tenho uma ação. E que ela acabou a ação dela aqui. Hahahaha. Poxa. Droga. Hahahaha. É agora que eu corro que nem uma menininha? Hahahaha. Olha, como cê vai correr, eu não sei. Que seja rápido... Quem gerou? Uma menininha que vai pras Olimpíadas, cara. Ele vem até aqui... Deixa comigo! Eu cuido dele! Eu cuido dela! Ele vem aqui e fica duro... E dá um soco nela! Pfff! Fala, fica resistente, Caio. É. Hahahaha. Ficar duro tá estranho, cara. Não, eu acho que ele é o tipo de pessoa que ficaria duro mesmo. Hahahaha. Cara, ele dar um soco nela... Pfff! Ia doer, cara. Pfff é uma lasquinha, mas ela tá muito resistente no momento. Por causa da energia elétrica dela. Não toma nada. Katsuro! Eu vou dar um abraço da alegria nela. Hahahaha. Tentar sufocar ela. Huuu! Rua, rapaz! Acertou, e agora tem que fazer o quê? Tem que colar o quê? É... Fortitude. Fortitude. Qual que é o DC? É... 7... O crítico você escolhe o golpe, né? O crítico aprimorado. Você não vai pra todos os golpes. Não, é pra um golpe só. Então é 7. 17? É... 7 mais o... Então eu errei. Por um só. Por um só, mas ela já tá dazed, né? O meu é... Bom, o meu é progresso e não cumulativo. Não tem problema. Então ela vai... Então ela está dazed. Você é que deixa ela desde a outra vez? Foi. Tá, beleza. Eu não lembrava disso. Então ela tá dazed de novo. Ahn... Cadê? E eu estou mantendo minha concentração nisso. Beleza. O Gassuga fala o que a gente faz agora. A música acabou. O que a gente faz agora? Eu não sei. Tenta falar que tá fugindo. Pega o Iluga. Tenta acordar o Nifron. É, acorda o cara. Ele vem aqui. Não, mas tem um zumbi de pé ainda. Acorda. Ah, verdade. Tem um zumbi de pé ainda. Qual que é o zumbi que tá funcionando? Deixa eu gastar quando eu mata o zumbi. Não funciona. O zumbi vai atacar. Espera aí. Não funciona. O zumbi vai atacar... O Gassuga mesmo. Ele tá aqui do lado dele. Oh, droga. Acho que errou. Pensando bem, se fossem zumbis de verdade, a Sakura causaria dano por causa da cura? Não. Só que eu sei. Pensando em tema de Final Fantasy, sim. Depende de que zumbi que é. Depende de que zumbi que é. Se ela usar o poder máximo dela, ela mata o zumbi. É. Final Fantasy. Beleza. Se eu não dou um Phoenix Down no zumbi. O Gassuga explotele no zumbi assim. Sai pra lá. Sai pra lá. Não vai me pegar agora. Não agora que eu estou curado. Eu não quero apanhar de novo. Apanha dói. Beleza. O Gassuga... Ele simplesmente, tipo, fica aqui. Entra em Total Defense. Yurei. Tá, agora eu volto ao normal. Entro na forma fantasma e tento atravessar a Hitomi pra impedir que ela consiga fazer alguma coisa contra o Hiroshi. Hiroshi, cuidado! E eu passo por ele. Por ela. Eu fico invisível no caminho. Beleza. Crítico. Mas essa galera dá muito crítico, viu? É do Dodd que eu tenho que rolar? Dodd. É do Dodd. Ah, se a gente tivesse uma campanha de Pathfinder. Qual aqui é o DC? Trinta. Trinta. Ah, beleza. Eu não passei por dois. Dois. Então eu estou defenseless Stunned. Hiroshi, sai daqui! Pode deixar. Olha as condições desse negócio. O quê? Onde tem as condições desse negócio? Fácil. Tem no Heroes SRD aqui. Tem no Heroes SRD. Ela tá o quê? Inconditions. Defenseless Stunned. Defenseless a defesa dele é zero. Stunned ela não pode fazer nenhuma ação. Uh, rapaz. Stunned é forte. Defenseless também. Sim. Kyoko, sua vez. Tem bônus de... Defesa ativa... Ah, não. Tem um bônus de defesa ativa de zero. Sim, sim. Tá legal isso. Tentar acordar o Knife ali. Beleza, tipo... Acordar ele só... Com um... Não sei. Sleeper cover fácil? Vamos dizer que você acorda... No próximo turno. Você vem aí e chuta ele, ele acorda. É. Ah. Ou... Não é, não sei. Como é que funciona? Eu não sei. O quê? É pra acordar? É, ele tá sleeping. Sleeper. Acho que acorda porque... Não tem uma condição sleeping. Eu acho que tem, sim. Não tem. A gente pega ele pela gola lá, dá uns tapas na cara. Isso aí. Aqui não tem uma condição sleeping. Então eu acredito que seja um sleeping normal. Tipo, você tá só sleeping e você acorda quando... Você acorda de uma pessoa. Sim. Ele acorda... O que tá acontecendo? Ah! 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 Acorda meio confuso. Cinderela, por doido. Beleza. Hiroshi, sua vez. Ah... Ah, Sleep. Bom... Ela tá normal ainda, né? Ela só tá... Dazed, né? Ela está... Imobili... Ah, standard defenseless. Ela tá meio... Toda aberta. Diga. O zumbi podia ter acordado ele, tá? Hahahaha. Qualquer... Tipo, é passar num teste de perception com três ou mais graus de sucesso. Qualquer sudden movement. Ou qualquer efeito que permite um teste de resistência. Ah... Não sabia disso não. Ah... Tali... Se for pra gente ter uma relação entre tapas de beijos e eletrizantes... Aqui vai a minha parte do amor. Hahahaha. Eu vou atacar ela. E demais lavá-la. Que nem uma menininha. Cara... Usa toda a sua energia e sobrecarrega ela, cara. Vai, vai. Tem... Tem... Muita ataque. O cara não consegue absorver muita coisa. Eu confio em você, cara. Você acertou, tá? Uhum. E dá o dano. É... Dano... Quanto? Tem mais o... Tem mais o modificador de... Power Attack. De Multi-Ataque. De Multi-Ataque. Tá, tá. Power Attack já tá aí, né? Então... Você provavelmente acertou... Mais 5 ali. Com 0 de defesa no momento. Ah. Tá. Então... Tem basicamente... 9 de dano ali. Uhum. Beleza, cara. E depois disso eu vou sair daqui. Quando você dá um tapa... Quando você dá um tapa nela assim... PUSH! Você percebe que a energia da sua alma foi absorvida dentro dela. PUSH! Opa! E ao invés de machucá-la, você a curou. Não, gatinho. Eu lembro que ela tinha tomado a incurável, viu? Eu... Ao menos que seja persistent... Continua. Ah... Hum... Pensei que causou tanto nela? Foi, fui eu. Foi sim. Agora você sabe como eu me sinto! Todo dia da minha vida é assim! É o maior difícil que você tem! Só não causou nada. Se bateu nela, não causou nada. Porque a cura dela ainda é... Ela não cura o incurável ainda. Gente! Eu não faço nada! Eu não faço nada! Enquanto que eu ando caiu! Para de piscar! Você anda mais na chance de velocidade! Não! Porque eu... Fico cansado! Tá certo! Então eu preciso carregar pra poder andar mais! Kururu, sua vez! Eu... Tô segurando ali, é o Thiago que eu vou começar a sufocar ela! Caramba! Caramba! Que isso, cara! Ela tá me mordendo! Ela tá me mordendo! Ela tá me mordendo! Para de pôr! Cara! Estefone, a gente não é mais amigo! Para de ir! É só pra ela não me morder! Eu podia até acordar ela, mas ia ser mais machucado! Sabe porque que eu não daria pra ela me morder, cara? Você tá ali com a mão de boca cheia! Deixa ela limar esses dentes aqui, aí eu posso deixar ela me morder! Beleza! Sufoca ela aí, então! Agora ela tem que ficar segurando a respiração! Beleza, beleza! Ela pode segurar a respiração por até um minuto mais duas vezes a estamina dela! Sim, sim! É! Aí, cara! Deixa eu ver... Não tem algum lugar aqui, tipo, um quarto, alguma coisa aqui, né? Não! Olha, vocês só viram aqui! Talvez tem outros lugares! Vocês não saíram dessa... Isso aqui é uma parte do karaokê! Ah! Mapa enorme! Vocês não foram lá fora ver ainda nada! Lá fora... Tá, então eu vou arrastar o Chaco comigo! Então, pode andar! Tem que dar um teste de força com a gente! O Kuroro tá pegando ela pelo pescoço e andando! É que se eu não passar no teste de força eu não consigo arrastar ela! Ela tem que fazer um teste de força dela! Teste de força? Nossa, eu sou muito forte! Você não tem noção! Qual que é o DC? Vai ser... Vai ser... 23... Deixa eu ver... Né! Nem passei! É tranquilo! É, na verdade ela tem que fazer um teste de resistência contra a minha força! Não seria 20! Manda bala! Tá! Então... Vou procurar um quarto aqui do lado de fora! É! Basicamente, Gera e Arru! Ele tá tentando morder ela! Tentando chocar ela! Se alguém falou Gera e Arru! E ele saindo procurando um quarto pra ela! E aí... Eu viro pra trás assim tipo... I can't see! Ele... Vejo lado! Tudo que você vê é essa luz aqui, né? Dessa... É... Luz natural aqui! Volta! Tá escuro! Acho que tem uma porta aqui! Tem! Você! Grande ainda! Ele não entende! Beleza! Deixa eu cheirar da iniciativa! Esse cara já foi embora, provavelmente! Pelo campeonato! Ahn... Tsuyu! Quero! Quero! Não sei o que eu faço! Quero! 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 Ai mamãe! O Curoro! Leva a luz pra ele! Eu vou bater no zumbi! Quero! Acho que acerta o zumbi! Quero! Acho que acerta o zumbi! Não tem defesa! Acertou! Mas cara, o zumbi resistiu! O golpe dela! Sakura, sua vez! Bate no avião e não bate no zumbi! Então... Tem alguém machucado? O gato já tá um pouquinho! Mas muito pouquinho! Nada demais, assim! Tá com o joelho machucado! Ele fala, não! Por favor! Eu prefiro ficar com o joelho machucado! Ingrato! Ah! Pelo isso eu quero poupar os seus poderes! Boa, hein! Deixa eu pensar! O Curoro saiu! Eu não vou sair porque sei lá o que vai acontecer com essas pessoas aqui! Eu vou me posicionar aqui! Se alguém aqui precisar ser curado... É o que eu vou fazer! Agora, cara! Vai acontecer a melhor parte! A Oshaka vai acertar a mordida! E eu acertar o Curoro no zumbi! Quer ver? Vai! Vai! Ela vai parar de prender a inspiração, então? Hum... Sim! Ya... Ta... Ela perde mais arho provavelmente! Ela não sabe o que ele ta fazendo direito! Ela ta... Zumbizuada! Não tinha um monte de zumbi nesses corredores... 12... Te pega. Correiam daости Gasta com ponto heroico Ah e depois lá tem que fazer um teste para warmth, eu to se focando Ah sim, eu rolo aqui já. Essa é 10, é baixinha. No começo, depois vai ficando outro. Um... Beleza, a Hitomi vai tentar sair desse status aqui dela. Então ela tem que colar um... Fortitude, Peppa? Fortitude, se falhar aumenta, tá? Beleza, qual que era de ser? Ahn... 17 eu acho, peraí. Beleza, passou. Mas eu perdi o turno, né? Porque tipo, sai do final do meu turno. Ela tem o Stunned também, não tá? É o do Peppa, o Stunned, exatamente, que eu tô tirando. Ah, tá. É um efeito só, tá, os dois ao mesmo tempo. Que é o mesmo, mesmo, mesmo negócio. E a Spy, eu tô com alguma coisa sua ainda, Fael. Não tenho certeza. Ou você não deu nada nela? Eu deixei ela Defensely Stunned, não? Ahn, Defensely Stunned é dele. Então tá, isso ela ainda tá. Vem que eu posso falar agora pra Psainha também, de qualquer forma. Sim. É Fortitude, né? Era o mesmo save ou não? Não, aí eu save de... Eu save básico. É. 20. Qual que é, 20? 20, passei. Tem bastante. Você percebe que ela começa a descarregar, viu? Tipo, a energia que ela tá emanando começa a diminuir. Você acha que daqui a pouco ela deve voltar, se é uma grota normal. Beleza. E aí... Exato. E aí, girou. Ele vem até aqui. Ai, puf! Dá um soco nela. Você não vai pegar os meus amigos! Sucos de pedra, cara. Eu só gostaria de dizer que o ataque deles tá escrito Sucos de Pedra, tá? Eu já ouvi falar o termo de pula. Sopa de pedra eu já vi, mas... É, eu já ouvi falar de novo. É... Knuckle Sandwich, mas... Knuckle Juice é diferente. Beleza. Ela tá com... Eu tomo um de dano, ela acertou um soco nela. E agora a gente descobre que tirar leite de pedra, na verdade, é possível. Sobre... Como vocês eram amigos, cara? Vocês encantaram no Karolk, gente. Vocês são todos amigos. Super. É verdade. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É impossível você passar essa vergonha junto de alguém e não sair amigo dele. Sua vez. Vamos mover pra cá e ela faz mais um Fortitude. Mais um Fortitude. Fortitude, Fortitude, Fortitude. Qual que vai acontecer? Dezessete. Passei. Passei. Ela tá acabando a energia dela. Daqui a pouco ela volta a ser uma grande normal e perde todos os poderes dela. Fica faquinha. Gassuga. O Gassuga... O que eu faço? Eu não quero fazer nada e atrapalhar vocês. Eu vou junto com o Kuroro da Luz pra ele. Isso, isso. Ajuda o Kuroro. Tenta trazer os policiais aqui mais rápido. Eu saio aqui. Se ele virar zumbi você grita e corre. Caralho. Caralho. É a luz do celular, cara. Não tinha um zumbi aí de perto dele. Tem um zumbi vivo ainda. Tá com a Tsuya ali. Tsuya tá tentando pegar ele. Gira aí sua vez. Ah, vou tentar apagar a retominha ainda. Faço pra ela de novo. Tsuya tá atravessando ela direto. Ela é resistente pra caramba. Ela tá defesa, não sei se conta. Ahn... Bem... Não, ela passou, não passou? Ela passei, eu acho. Ela passou, ela passou, ela passou. Eu sou vivo de novo. Estou bem. Então eu vou resistir. Kyoko! Eu grito pro Naefro ajudar o Kuroro lá e vou... Calma, calma. Grita não, porque você tem uma voz dele também. Calma, controla essa voz aí. Eu sussurro a 20 desse 10. Eu sussurro. Acho que eu chego ali, chego, chego. Olha essa mini. Vou ver a iniciativa. Ele chega aí, vai! Atacá-la! Acertou! Dano 8. Pô, eu não dou críticas desse negócio, não? Ó... Cara, ela parece sempre ter existente. Todas as batalhas são refletidas de volta. The effect damage has no effect. O seu dado foi 15, Antrax. Será que tinha um 17 ou 16? Não tenho certeza. Kiroshi, sua vez. É... Vamos desligar, né? Porque... Já que ela quer energia... Vou voltar de outra forma. Cansado pra caramba. Agora eu ando metade, é só. E... Cara, eu vou fazer um... Intuição, né? Pra ver... Que é insight. Beleza, é só rolar. Você faz um deception. Eu faço um deception. Eu rolo um dado porque eu acho que eu não coloquei nos atributos. Bem, eu devo ter alguma coisa, né? Vamos vermos. Doze. Então você passou por... Quatro. Não, por três. Por três. Por três? Uhum. Tá. As defesas dela... Se é maior ou menor que a minha. Doze eu tenho sete. Eu vejo aqui. Ó... Ela tem menos Doze que você, tá? Mas ela tem mais a parar. E fortitude ela tem bem mais que você. Fortitude e... Vistualidade. Vontade você tem quanto? Vontade eu tô com... Cinco. Vontade ela tem menos. Mas você percebe que ela tá ficando mais fraca. Você acha que daqui a pouco ela vai ficar muito mais fraca. Porque tá exaurindo a energia elétrica dela. Uhum. Tudo... Ela sobe a energia de um bairro inteiro, basicamente, pra ele tá contra vocês. Uhum. E o... Estevão, eu posso saber de ataque e defesa também isso? Não posso? Pode. Se o ataque dela é maior, essas coisas? O ataque dela é maior que o seu. Atualmente. A cada grau você... Você sabe, um bônus específico. Tipo, o ataque ou as defesas dela. Ah, tá. Acho que já foi, provavelmente. Mas o ataque é mais alto que o seu, sim. Você percebeu isso já, provavelmente. Uhum. Não, beleza. A luz dele apaga também, né? É, a minha luz apaga. E eu ligo o meu celular, velho. Tá. Ou você desliga... É, pode ir, pode ir. Você desliga a luz e liga o celular. Tchum. Droga, eu ia atacar o zumbi aqui, não vai arrumar. Kururu. Isso é ação livre, cara. Calma lá. Isso é ação livre. Tô parado. Eu só vou atacar o zumbi andar aqui e atacar o zumbi aqui. Beleza, pode atacar. Atacou. Atacatei. Oh, era paralisada, caralho. Mas isso não vem. O zumbi esquivou. Esqueci que isso aqui não é zumbi, é pessoa, né? Ah, então... Beleza, Kururu, sua vez. Ah... Tô ali segurando ali, o Chaco, né? Por exemplo, eu não tô vendo, tipo, eu não tô vendo nada ainda. Tem uma porta aqui, Kururu. Sim. Ok. Vamos ver o que tem atrás dessa porta. Tipo, a menos que o Chaco não queira que eu ande. Ah, lá, você consegue sim. Ok. A gente dá a visão do Stefan, tá? Tá vendo? Tá vendo? Não, tá vendo? Ah, sabe o que é? Não sei também. Aí ficou fácil. Ele tem a visão do Gasog? É que eu acho que o... Eu vou dar a visão do Gasog, é mais fácil. Porque eu acho que o Token, que o Stefan tem vários tokens, eu acho que ele mexeu no Token errado. Pode ser, porque eu troco o Token. É. Posso ter colocado o Token errado. Agora você deve estar vendo do Gasog. Agora eu toquei. Beleza, o Gasog abre a porta pra você. Que que tem aí dentro? Cara, tem várias pessoas desesperadas atrás de mim. Ah, socorro, socorro! Oh, droga. Fecha... Fecha a porta. Gasog, tchau. E fecha a porta. Ah, então eu to só segurando a Chape mesmo. Ah, eu volto aqui pra cima, cara. Tá meio difícil aqui de... Desço, não tem nada, eu subo de novo. Eu tenho movimento. E o Gasog, poxa, me deixou sozinho. Droga. E ele... E ele... Zuyu vai tentar parar o último zumbi. Quero! Vou botar a linguada nele. Acertou. E perdeu o zumbi. E eu to preso na língua dela. Sakura. Tá todo mundo bem por enquanto. Sim. A mais chocada é Hitomi. Vamos esperar que continue assim. Eu to... Quanto tempo faz que eu liguei pra polícia? Eles não vão chegar tão cedo, né? Passou um minuto aí. Bem, faz... Faz nem muito que começou o combate. Ô, Caio. Oi. Não, nada. É que a Hitomi, ela tá desde do combate também. Porque... Do primeiro golpe. Isso ela recupera também quando ela... Dazed é um turno. É, o Dazed... Dazed de dano só dura um turno. Só os taggers que fica. Eu vou passar um turno porque não tem o que eu fazer. Tá todo mundo bem. Tô chaco. Ela tenta moeder novamente. Ela... Ela vai fazer o teste fortitude antes ou depois? Passou antes, assou antes, assou antes. Tô sufocando. Passei. Dammit. E ela moed novamente em você. Vamo lá. Uma hora tem que ir, cara. Uma hora tem que ir. Eu não vejo... Ah, eu acertei. Agora você acertou. Agora rola toughness e fortitude. Pum, que pariu. Eu não vejo mesmo esse toughness. Vamos ter um kuroro zumbi, cara. Um kuroro zumbi. Passou de novo. Ah, passou. Agora fortitude. Fortitude. Ah, passou. Muito chato isso. Muito chato. Ela tá quase desmaiando, viu? Falta um pouquinho pra desmaiar. Eu rolei tipo 14 no dado. Era 12 a dificuldade, né? É. Cara, de repente... A energia elétrica ela tá emanando dos olhos dela. Tch-tch-tch-tch-tch. Dá uma falhada assim, sabe? Tch-tch-tch. Ela meio que volta no normal, assim. E ela... Ah! O que é acontecendo? Dá um passo pra trás, assim. Olha pro lado, busca de uma tomada, vê uma tomada aqui no canto. Tch-tch-tch-tch-tch. Gira a energia elétrica e se enfia pela tomada. Você tá interposto na tomada? É um ataque. Isso mesmo, cara. Protege a sua tomada. Então você vê ela basicamente entrando pela parede e desaparecendo. Tem um combate. Acabou. Eu posso ir ver o cara que tá caído? Pode. O Chaco ainda tá tentando me morder. Parou já, depois de algum tempinho. Durou alguns turnos, já vai ter acabado. Depois de um tempinho ela foi de morder você. Eu rolo o treatment pra saber como ele tá? Se ele tá precisando de alguma coisa ou não? Pode rolar, pode rolar. Eu não vou bater nele não, tá? Eu só vou fazer primeiro socorro se precisar. Mas eu queria muito curar ele chutando o saco. O pergador fica, né? Então, a dor ainda vai sentir. O único jeito, né? Só pra fazer um homem sofrer. E posso fazer repetidas vezes e não da cadeia. Porque ela não tá machucando ele de verdade. É, na teoria não. Na verdade, imagina a Sakura aquele meme lá. Ela morde? Não, mas machuca. Olha... Não lembro como ele ficou parou desse jeito. O que aconteceu exatamente? Ele dormiu? Não lembro. Imobilizado e dormindo. Cara, ele tá imobilizado aí, sabe? Jogado no canto e meio que dormindo. Pega uma... Pega um fio aí de... Sem como prender ele, Caio. O microfone. Alguém amarra ele com alguma coisa se a gente tivesse lá. Cara, vocês tão caroques, cara. Fio que mais tem aí. Junt aí. Alguém tem uma caneta? Eu ligo meu celular também, vai. Caneta. Pega aqui, caneta. Me dá, me dá. Ô, Yuri, você tem uma caneta aí? Pra anotar os comandos e tal? Tem, pega aqui. Passa pra mim. Eu vou desenhar várias coisas na cara dele. Tipo, tarado, idiota. Ô, Caio, a Ochaco, tipo, ela... Ela volta ao normal antes de eu sofocar ela. Sim, sim. Ela acorda assim. O que tá acontecendo? Por que você tá olhando? Socorro, socorro! Eu, tipo, já virei assim, já soltei ela. Nossa, você é garota selvagem, hein? Por que você tá falando com a família assim? Por que você tá me atacando? Você tava tentando morder a gente, sua... vampira. É? Você não lembra depois do... Bom, acredito que essa é a resposta pra minha pergunta retórica. Depois que o tarado lá te beijou, você... Virou um... Parecia um... Zumbi, um vampiro, alguma coisa do tipo. Eu tive que te segurar, pra você não pegar ninguém. Ah... Eu mostro a mão assim, tipo, as marcas de dente que tá na minha mão, sabe? Ela já tava mordendo. Ela fica muito confusa, vem até aqui e dá o braço pra Tzu. Eu sou Yu. Eu sou Yu, vamos embora? O Chaco, você tá bem? Ah... Eu não sei... Aquele cara me beijou e aquele cara tava tentando me sufocar. Eu não... Eu não tô bem aqui, não. É, então... A gente não sabe o que aconteceu. O cara ali que te beijou teoricamente, aparentemente tentou atacar todo mundo aqui. E o Cororo, na verdade, ele só tava tentando te proteger. E proteger a gente também. Você quer ir na delegacia da mulher, eu te acompanho. Você ficou com uns dentes maiores, seus caninos ficaram maiores. Você tava, tipo, tentando morder todo mundo. Ah... Me desculpem por isso. Eu mostro a minha mão de novo, assim, tipo, mostrando direitinho a marca dos dentes dela. Não é sua culpa. É daquele maluco ali que tá inteiro pintado agora. Ela vem até aqui... Pode impressar a caneta? Nossa, claro! E se você quiser chutar ele, pode chutar, eu não conto pra ninguém, eu curo ele depois. Cara, eu tô tentando prestar atenção pra quem tá a caneta, porque, tipo, eu não posso perder ela. Tipo, ela toca o cara, ele começa a flutuar, assim, tipo... Aí ela começa a escrever, assim, nele e tudo mais, sabe? Tipo, ele flutuando. Depois ela joga ele no chão. Pfff... Ha! Boa! Obrigado pela caneta. Entrega pra você. O resto das pessoas aqui tão bem? Ah, o Chaco tá bem? Ela tomou algum dano? Não, não. Eu não masquei nem um pouquinho. Eu só tô com um pouco de joão na garganta. Não sei por quê. Sakura Chop! Eu dou um Karate Chop na cabeça da Chaco. O que aconteceu com os outros zumbis, Caio? É, eu tô fazendo um treatment com eles agora, tá? Tipo, eles estavam dormindo por conta da... do... do gás, né? Mas depois de... eles acordarem no gás, eles acordam com pessoas normais de shopping. Eram pessoas normais de shopping. Eram tipo garotinhas, caras, atendentes, uma senhora de idade com cachorrinho no colo, sabe? Eram pessoas normais de shopping. Imagina a senhora com cachorrinho zumbi. Uma senhorinha, assim, de... sem os dentes, né? Ela tem os dentes, né? O cachorro tava tentando morder, né? Eles altam na mão. O que aconteceu? O que que houve? O que que houve? Ah, aparentemente houve um ataque aqui. Talvez seja melhor a gente tentar sair do... do prédio. Eu só me lembro de um jovem me tentando me beijar. Que pariu. Ele me beijou minha mão. Isso aqui é uma caneta, senhora? Ah, não. Muito obrigado. Eu tenho uma. Tá todo mundo bem? O Caio, tá todo mundo bem ou tem alguém machucado? Olha, eu acho que... Acho que sim. Mas eles não foram machucados de verdade, né? Eles foram imobilizados. O corono tá machucado ou não? É, eu vou ter coro o único que eu tinha sofrido. Tinha muito mais gente no prédio, Caio. Olha, é um shopping. Tava cheio. Cara, vai vir uma hora de desumismo da gente. Não tava tão cheio assim, mas tava cheio. Eu acho que esse cara beijou todo mundo do shopping, né? Se a gente tivesse beijado todo mundo do shopping, a gente teria visto. Não, mas tipo, o... Eu duvido que o clique dele consiga fazer isso com tanta gente. Ô Caio, eu vou! Minha dúvida era, na verdade, tipo, se as pessoas que ele afetou, tipo, conseguiam passar o problema que eu acho que o Chaco tava tentando fazer. Ah, o Chaco perguntou, ah, cadê o Hyuga? É verdade, ele fugiu. Aparentemente não era ele. É, ele tava bem estranho, eu não sei se era ele, mas... Não era ele, ele não mexeu naquele cabelo uma única vez. Não era ele, ele tava com um soco em inglês. Mas, mas, eu peguei táxi pra vir com ele aqui. Parecia ele. Será que o Hyuga tá em algum lugar? Ah, caramba, talvez ele esteja em perigo. Ah, onde você pegou ele? Ah, na casa dele. Vocês se separaram quando vocês estavam aqui no shopping? Ah, quando eu fui cantar, eu não vim mais ele, eu fui cantar. Tem alguma sala aqui dentro do karaokê? Alguma sala privada? Ah, ele foi no banheiro, talvez, mas eu só vi isso. Banheiro. Eu não vou entrar no banheiro masculino, mas vocês podem trazer ele pra cá se ele estiver machucado. Bom, eu vou lá. Ô Caio... Dá pra amarrar o mané? Desculpa pra eu não te ouvir. Dá pra amarrar o mané? Tá amarrado já. Tipo, um fio de coisa. Ô Caio, deixa... Um microfone na boca dele, esse... Ô Caio, eu vou chegar perto da Ochiaco, tipo, eu não vou tocar ela, mas vou fazer uma reverência pra ela, olha. Desculpe pelas maneiras rudes que eu tive de contê-la. Espero que não esteja brava com a situação. Também. O Kuroro pedindo desculpa, o que é isso? Eu agradeço o que você fez por mim e não fiquei tão machucado assim, muito obrigado. Você foi um cavaleiro. O Kuroro também, não é o Kuroro. Bate nele. Ah, pessoal, seria bom a gente tentar sair daqui, tentar levar as pessoas pra fora do prédio, assim, a polícia pode tentar tomar conta depois. Quem falou que ia no banheiro? Eu vou... Hiroshi não vai sozinho, cara. A gente não sabe onde a Heiitumi tá. Eu acompanho o Hiroshi. É a primeira vez que eu vejo um menino indo em bando pro banheiro. Normalmente são só as amigas que fazem isso. É justamente pra tirar o amigo bêbado do banheiro. Os amigos vão junto pra tirar os amigos bêbados. Ó, o banheiro masculino fica aqui, ó. Nessa porta aqui, vocês sabem. Dá visão de algum deles aí. E o Reikon? Eu vou mandar o Gássuga junto. Vai receber o Gássuga. Mas eu tô indo pra usar o banheiro mesmo, tá gente? Toma sua caneta e volta pra casa. Tudo bem. Você não precisa mais de aparecer na delegacia, eu acho. Mas... Aqui vocês podem precisar de ajuda. Eu não vou deixar vocês na mão. Eu já tô ferrado demais, então. Tá, mas assim que isso aqui acabar, você some. A gente faz quem não te viu. Hã? 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 Sakura... Ah, Sakura... Eu entendo, mas eu já tô bem ferrado com essa história. Por mais que vocês façam quem não me viu, tipo, tem outras pessoas aqui. Qualquer hora a gente esconde ele aqui em algum lugar. Se elas contarem que me viram aqui, é possível que seja pior. Olha, você tava aqui, você veio fazer uma entrega. E depois você foi embora. Sim. E teve um ataque de vilões, e você teve que... Se proteger dos vilões. A propósito, ainda tem sushi? O Naishon pergunta. Cara, tava com a Hitomi, eu não sei. Droga! Aquela maldita queria levar o sushi. Ela pelo menos te pagou. Eu pedi antes. Pagou. Rapaz, ele foi esperto e pedi antes. Eu vou arrastando o cara, tá? E eu não tô nem aí se ele vai bater em coisas pelo meio do caminho. Beleza. E eu vou dar preferência por pegar a escada, tá? Elevador com beta blackout é... Pode ir andando, hein, pessoal. Se quiser ir andando, pode ir andando. Fiquei a maior parte de andar aí. A gente tá na frente do banheiro, cara. Tá, vamos. Acompanhando o pessoal até a saída, tipo... Olha, eu tô ligando o celular de todo mundo, tá, gente? Tá, eu tô arrastando o cara aqui junto, tá? Daí se puder mover ele junto. Beleza. Eu considero que ele tá com você. Tá. Tá com o lado que tem a saída, cara. Ficou olhando, assim, a Sakura levando o cara, assim, tipo... Vai levar pra guardar pra depois? What? Ah, a gente sempre pode precisar quebrar uma janela pra pular de algum andar, não é verdade? Justo. Ah, claro que ficava a saída. A saída ficava e rola, rola a inteligência. Pera, pera. Fica pra demais isso, hein. Rola uma hora de shopping. Tem uma saída aqui, você acha? É pra ter um mapa de algum lugar. Caramba, tem um mapa aqui não? Tipo, saída... Tem, tem. Bem, ah... Vocês estão em frente à parte do banheiro. Kiroshi, Katsuro e Gasuga. O Gasuga fala... Bem, eu não gosto de tocar no posto do banheiro. Alguém vai abrir pra mim? Dizem que tá no inverno de tocar no posto do banheiro. Ah, meu Deus. Eu abro. Eu abro também. Coloca o seu véu pra abrir a minha porta. Coloca o meu véu e eu vou abrir com o cotovelo. Beleza. Vocês abrem a porta e você vê o Hyogo. Vocês estão vendo alguma coisa? Entrem aí, se não estiver vendo. Então entrem pra dar luz. Ah, bem bom. Vocês estão vendo o Hyuga em cima da privada amarrado, assim. Por mais que eu gosto que ele não esteja falando do cabelo dele, eu acho melhor a gente soltar ele, né? Sim. Eu vou tentar ajudar o nó. Eu vou soltar a boca dele. A boca a gente deixa por último. Solta ele. Solta ele. Olha, tipo, é relativamente de boa, vocês conseguem soltá-lo, não é tão difícil assim. O que aconteceu? Eu vim aqui. Aí tinha uma pessoa estranha aqui e ela me prendeu e assumiu a minha forma. O que aconteceu? Parece que teve um ataque de vilões, de novo. E eu acho que você vai ter que descrever essa pessoa pra polícia. Ah, ok. Ela parecia a Sakura. Oi? Caramba. Quirk, cosplay. E aí? Meu Deus, o melhor foi! Que por que ela tem feito isso antes? Bom, vamos, o pessoal tá indo pra lá pra fora. Consegue andar, tá machucado. Ah, estou bem, estou bem. Ah, você tem um pente? Você quer ajuda pra arrumar seu cabelo? Tipo, eu só envolto minha mão com raia, tá ligado? Não, acho que só os dedinhos assim, sabe? É que ele está ligado, né? É que ele está ligado. Pode ser o Tchum. Talvez depois. Ele dá uma agitada do caminho com a mão mesmo. E sai. Vamos embora. Ali! Ali! Foi ela que me atacou! Ah, meu Deus. Caralho. O que aconteceu? E aí? Eu não vou até lá vir lá pras pessoas. Eu não taquei com você hoje, né? Hoje. Se ela tivesse atacado, você teria se sentindo bem, não mal. Você vem andando no banheiro com um soco inglês, bateu na minha cabeça e depois eu virei assim e você me amarrou. Ela acredita que eu daria com um soco inglês. Yuga! Vem aqui, meu querido. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu dou um muro na cabeça dele. Tá vendo? Ele é inimiga! Tá vendo? Nada acontece! Nada! Nada! Se você não notou isso da outra vez, nota agora! Você tá carregando um cara lá amarrado com um negócio de microfone. Eu vou virar pro resto, pessoal. Bom, vamos... Vamos... Vagar este lugar aqui, porque... Temos explicações a dar. Temos que ir pra delegacia. De novo. Chegar lá já chamando todos os policiais pelo nome. Eu viro assim pra Ochaco. Damos primeiro. Ah, ok. Muito obrigado. Ela é meio... Tímida assim e passa. Não sei onde ela tá, achei. Faltou alguém, cara. Tá todo mundo accounted for aqui. Ah, então... As pessoas do shopping também estão com a gente. As que tão lá atrás, sim. Tem pessoas em todas as salas do shopping, se vocês vão... É, eu vou... Eu vou esperar todo mundo sair e ficar por último pra garantir que tá todo mundo... A gente vai chamar... A gente vai tirar as outras pessoas também? Não, a gente vai dizer que... Já pode ir embora, né? Polícia tá a caminho... Os heróis tão a caminho... É melhor eles saírem pra gente não... Ah, então. Eu... Ah, eu me pego... Ah, não. Melhor. Nada. Eu entrei na parede. A parede me pegou! A parede me pegou! O novo crit! O novo crit! O novo crit! É um vilão! É, então. Eu vou ficar pra trás com o Kuroro pra caso alguém precise de proteção ou sufocamento. É, mas eu tô indo na frente. Tô perto do Hiroshi. É... Eu viro assim pro... Pro... O Katsuro que tava... Que tava lá dentro do karaokê. Eu tava escutando a voz da... Daquela menina... Convidou a gente. O que ela tava falando? Não... Não processei direito a informação. Vou possuí-lo. Algo sobre energia e... Sobre o... Eu esqueci o nome do... Coisa, como é que chama? Sobre o Hiroshi? Não, ela falou alguma outra coisa. Ela tava parecia brava. Ela parece que roubou o lugar dela. Algo parecido com isso. Ah! Sim! Pode ser coisa... Do exame, talvez. Mas ela não passou também? Ah, Caio! Ela disse que passou. Eu vou fazer uma coisa muito interessante. Talvez muito importante. Não sei se eu vou conseguir. É... Eu quero pegar o... Celular do... Do beijoqueiro aí. Beleza. Tá, e nas... 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 Nas coisas dele. É... Eu consigo... Entrar no celular dele? É protegido? Você tem... Computers ou alguma coisa do gênero? Eu não lembro se chama Computers ou Tec... Tecnology. Tecnology. Tecnology eu também tenho. Eu posso usar mesmo sem ter. Eu tenho... 5. Eu tenho 8. 10. Legal. Do Yuri acho que deve ter bastante, né? Eu trabalho com isso, cara. Então... Então, tipo... Vê se você consegue descobrir a senha dele. Eu trabalho com isso, cara. Tirou um no lado. Gente... Gente, deve ser de... Pega a digital dele e coloca aí. O que é, Caio? É, como que é o sistema de dialog? É, o sistema de dialog é tipo de... Celula Android e tudo mais. Tem uma senha. Mas você consegue destravar. Você consegue dar um take 10 aí. Você consegue o file, eu acho. Beleza. Ahn... Bem. Você encontra... Tipo, ele trocando mensagem com um monte de gente. Que... Eles chamam de... A Liga dos Reprovados. Basicamente. Nossa. Eu dou uma risada alta quando eu ligo esse nome. Isso é muito lame, cara. Isso é lame. Você percebe que é uma coisa que surgiu há pouco tempo atrás. Sabe? Aquelas mensagens que você tá vendo aí. Tipo, ele não é o fundador, viu? Inclusive. Não é ele. Já tive umas fotos. Pra saber quem são. Sim. Eu tô pegando, tipo, nomes. Imagens. Olhando tudo. A maioria das pessoas que você vê aí, parecem ser estudantes mesmo. Tipo, das de vocês e tal. Aí tem a própria garota aí. Tem a... A Hitomi. Tem o Karo. O Ryota. Tem uma pessoa que atende pelo nome de Coruja. Que tá aí também. E que aparentemente, pelas indicações que tá falando, é uma pessoa que consegue assumir a forma de outra pessoa. Ninguém sabe qual é a forma real dele. Talvez ele não tenha mais uma. Tipo, ele tem que ter contato com a pessoa e ele consegue copiar a pessoa durante um tempo. Na verdade, até ele fazer isso com a outra pessoa, sabe? Ele não pode voltar a forma normal dele. Ele consegue ficar trocando de forma. Mas ele tem que entrar em contato com a pessoa. Sim, sim. Então, talvez ele tenha alguém tentado com você, encostado com você no... Eu adoro, qualquer coisa assim, Sakura. Isso não é demais. É só, tipo, encostar, sabe? O ombro, o braço, qualquer coisa assim. Pois, eu vou tentar lembrar, mas duvido. Ah, sim. Na hora da Karochei lá, cara. É, então, essa pessoa só esbarrou em você, sabe? Podia ser qualquer um. Podia ser a velhinha com o cachorro. Então, considerando até que você tomou o transporte público... Uhum. Podia ser, inclusive, qualquer um de nós aqui. Todos se abraçando, cara, aqui. Bebendo, se abraçando e tal. E tem mais umas pessoas aí, mas outras parecem que são mais covardes e não aceitaram o plano de se vingar de vocês, né? Inclusive, pelas conversas que você tá vendo Aí você parece que a Hitomi, a garota De eletricidade, tava muito Assim, receosa em realmente fazer alguma Coisa, até eles encontrarem Com aparentemente o líder da Liga dos Derrotados Do Liga dos Reprovados Que é uma pessoa Que, pela maneira como ele escreve E tal, não parece ser um adolescente Não usa emoticons na hora de falar Uma pessoa mais séria e tal Parece que, tipo, deve ter sido uma pessoa mais velha E Você começa a olhar, assim, as mensagens Do próprio carinha aí, desse cara aí Do Jota E parece que ele teve uma mudança drástica De comportamento desde que ele começou a participar Desse negócio também, sabe Tipo, você começa a ver as redes sociais dele Você entra no Twitter dele, no Facebook dele Ele sempre foi meio atiradinho, como ele parece assim Mas não chegava nem perto do que ele tá agora De alguma maneira Encontrar essa outra pessoa fez ele ficar assim Pelo que você consegue perceber E essa pessoa Atende pelo nome de emoção É um name que ela usa Emotion Esse que é o líder, né? É o líder Dá imperdável? Dá pra entender se é homem ou mulher? Ou se realmente usa coisa Pra ficar escondendo? É, ele não revela se é uma mulher Tipo, ele fala sempre no Com pronomes japoneses que podem ser masculinos ou femininos Entendi, interessante Ah, o que você descobriu, Kuroro? Não, aparentemente Eles faziam parte de uma Liga dos Reprovados A gente tá ouvindo isso? Sim, isso eu falei mais alto Fiz daquela Fiz daada meio Pra dentro Ok Aparentemente eles estavam bem Chateados De que Parece que eles não foram aceitos Na Na UA High Queriam descontar na gente Embora Na verdade Isso parece que não foi muito Escolha deles Tinha uma Um instigador nesse meio Aparentemente alguém que conseguia Pelo nome Ou que usava nessas Nessas conversas Emoção E pelo Pelo jeito como O Playboyzinho ali Mudou de Mudou a atitude dele Alguém que consegue Influenciar as pessoas Emocionalmente muito fácil E tipo O plano deles Pelo que você vê ali Era se vingar do grupo G1 Que era vocês O grupo que segundo a O que eles acreditam Foi o responsável Para eles acabarem com o exame E eles serem reprovados Sabe Eles estão jogando Todo o grupo em cima de vocês O grupo G1 Tanto é que não tem ninguém Fora no G1 aqui Sabe Outros que passaram Que não eram no G1 Não estão aí Pessoal Vamos tirar as pessoas Do prédio daqui O que é que Esses dois ainda Estejam tentando fazer Eles estão mirando na gente Então Vamos tentar atrair A atenção pra gente Tirar as outras pessoas Eu estou relativamente Com dó do cara Que eu estou arrastando agora Então eu vou evitar Bater muito nele Nos lugares Mas só muito Porque se a gente Ficar aqui No meio de todo mundo Isso pode ser um problema Para as pessoas Sei lá Tá Tudo bem Até por isso Eu vou ficar para trás Para ajudar qualquer um Que precisa Beleza Eu estou sempre de olho Na Kyoko Mais na frente Mas eu Quero ficar de olho Não Estou bem preocupado Com todo mundo aqui Beleza Podem ir saindo E a polícia E nada Ainda não chegou A gente já viu a polícia Chegar no momento Que precisa É tipo os tamu Os heróis Quando morre todo mundo Aqui pessoal Acho que não saiu Segou uma luz Ah pera Segou uma luz Cara eles estão aqui Sem vocês Vem os dois Lá na frente O cara De Ryuga E a garota Falar para vocês Assim Não conseguiram ir embora Acabaram com vocês Maldito grupo G1 Grupo de vocês São vocês aprovados Fiquem aí dentro Fiquem aí dentro Eles estão aqui fora Tira foto Tira foto Filma Caio Eu vou sair Assim Para fora Tipo Você tem certeza Se você quer ficar Continuando piorando A sua situação E eu pego Tipo Mostro o celular Do Do moleque Lá E olham Assim Vocês podem correr O quanto vocês quiserem A gente Entregando isso Para as pessoas Acertas A vida de vocês Está acabada Eles se entreolham Assim Não importa mais nada Apenas quero me vingar De vocês Foi culpa de vocês Parece que ela não enxerga Mais nada Além da própria Deseja de vingança De ela no momento Sabe Eles não estão pensando Mais nada agora Já o outro garotinho Ele parece uma tremida Sabe A vida de vocês Não acabou aqui Vocês ainda tem muito Que vocês podem Lutar para conseguir A Weihai É uma escola A Weihai é uma escola Lembrem-se disso Qualquer coisa Que vocês tentem fazer Aqui agora Só vai piorar A situação de vocês Vocês ainda tem chance Vocês foram controlados As pessoas não vão Culpar vocês Mas se vocês continuarem Com isso Talvez a gente Não consiga impedir Eles se entriolham Podem rolar Um trídeo social Mas coro E aí Quem quiser ajudar Também pode rolar Eles estão sendo Contrados por esse sentimento De inveja Sei lá De inveja Ou raiva Sei lá Vingança Provavelmente Mas eu queria essa persuasão Como eu não tenho Eu vou ser timideixo Mesmo A gente lidou Teoricamente A gente lidou Eu não estou muito melhor Que isso não Cara Porra Rapaz Foi bom Foi bom Mais alguém Mais alguém Cara Isso é o que o coro faz Então Não E o ele não ajudou Mais alguém Mais alguém Mais alguém Vai falar alguma coisa Fazer o que? Isso Isso Não é uma coisa Que eu tenho Eu atrapalho Mais que ajudo Então Então Posso rolar Fala aí O que você diz E o que você rola? Eu falo que eles Eles têm que deixar Esse sentimento Que eles estão sendo Controlados Manipulados Por alguém Por causa desse Tipo Sentimento negativo Que eles estão tendo Sei lá Fala então Fala Qual é a palavra Qual é a minha skill É Persuasion Persuasion Beleza Eles se entreolham Assim Mas Mas o Emoção Disse que era culpa De vocês O Kyuga chega nela Acalme-se Hytomi Acalme-se Não deixe a raiva Por conta de você Acalme-se Mas 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 Ela cai no chão Assim no joelho Mas E ela começa a chorar Assim Pode falar Eu vou Me aproximando dela Assim Tipo vendo que ela Tá chorando Né Eu tô triste Pelos dados Sim Pra mim A sua vida Não acaba aqui Você veio Tentou uma coisa E falhou Você acha que A sua vida Acaba aqui Tem tantas pessoas Que agora podem Tentam muito Mais difícil Tem muito mais Problemas do que vocês Vocês tem uma chance De conseguir de novo O que vocês Aprenderam aqui Que o Mundo dos heróis Não é assim Tão belo Que só você ter Uma Um pensamento positivo Você consegue Lutem Façam o melhor Da próxima vez Entrem na próxima escola E virem Grandes heróis E sumam daqui Antes que a polícia Chegue É foi isso Porque eu pedi o auto Abaixo no chat Inclusive E tipo Nesse momento Ela tá chorando E tal Vocês ouvem serene de polícia A distância Não A polícia tá chegando A polícia tá chegando Eles vão se prender Eu pego Ela nos ombros Corre E beleza Ela olha assim Por um transformador De energia elétrica Vira nele Antes dela correr Eu posso esmurrar ela Ela parece machucada Pode Eu faço isso Antes dela ir Deixa eu colocar ela Perto dela Imagina que a Sakura Também Bota a gente aí perto Acho que a pessoa Deve ter vindo também Pode socar ela Beleza Acho que eu nunca vi o meu O que é que eu estou fazendo O que é que eu estou fazendo Puf Olha Você corou Pagando zoom Ah Eu acho que eu mereci Obrigado E ela aponta o dedo assim Para um Para um Um filho Enfim que tem energia Que tem lá na pista Te transforma em energia E se transforma em energia E se transforma para lá E desaparece E desaparece Yuga Você se encontrou com Quer dizer Você não é Yuga Mas quem quer que seja você Coruja Coruja Você tem localização do De quem fez isso com vocês Você chegou a encontrar com ele Sim E uma pessoa de máscara Com uma voz muito tranquilizadora Ele atende em um consultório de psicologia Na cidade Aqui está o cartão dele Entrega para vocês Obrigado E Ele toca Ele está curado Enquanto ele estava falando Eu já morrei Eu acho que ele não estava machucado Acho Ele toca em você Cororo Obrigado pela sua ajuda Se transforma em você E sai correndo Eu tipo Leva o teu amiguinho Lá Espera aí Espera aí Eu chuto esse cara no chão Ele pega ele Nas costas E sai correndo Com os dois E aí que ele também não estava machucado Ela estava dormindo Eu acho Ninguém machucou ninguém Aqui Mas tu bateu ele Por esporte Por esporte Eu estava querendo chutar esse cara Fazia muito tempo E ele sai Cororo E ele sai correndo E nesse momento Entra um camburão de polícia E E E Vocês vêm Junto com isso Pulando uma pessoa Meio que do alto De outro prédio Pulando Meio Hero Hero Land Hero entrance O nome disso é Hero 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 entrance Existe um nome Existe um nome pra isso Deve ser um trope E vocês vêm O policial Que vocês conhecem Já Ele sai do carro Assim Olha pra vocês Vocês de novo O que é com vocês O que aconteceu com vocês Estão aqui de novo É sempre vocês E E a pessoa Que deu Hero entrance Tipo Sai umas Saíscas elétricas Dele Assim E vocês Reconhecem ele Ou melhor O Costela Reconhecem ele Vocês talvez não Eu já vou sair No dia seguinte Cara Você não sai nunca mais Agora você tá fudido Chegou seu pai Inescapable Eu não tô Entrando aqui de novo Gente Vou dar banheiro Banheiro tá bom Ele chega assim Vocês viram Então o blackout Tem que parar o blackout Quem falou O policial O pai dele Blackout Ah garoto Blackout É um vilão Que vem causando Blackouts Em toda a região Há algum tempo Uns dois meses atrás Mais ou menos Eu e estou na cola dela Todos fugiram Mas os civis Que estão lá dentro Estão precisando de ajuda Mas que droga Bem Muito obrigado Vou atendê-los Ei Hiroshi Tipo eu tava atrás do Yuga Tipo Você que tá aqui Você que veio Que bom Pai Eles estão lá dentro Os civis O que você faz aqui Garoto Era pra ser um happy hour Da turma Assim Que a gente veio Comer Cantar Sabe como que é Essas coisas O pessoal foi aprovado E tal Então quer dizer Que você preferiu Vim comemorar com seus colegas Em vez de treinar Para superá-los Puta que pariu Caramba Aquela hora que eu penso Eu devia estar trabalhando Tá de noite Com licença Senhor pai do Hiroshi Ele era pra você Feio assim Que você quer Garoto Sabe como é que é Adolescente Ele não teve muita escolha No servir Sabe O que você acha Que um adolescente Faria nessas opções Ele iria contra os amigos Ou contra os pais Você já foi adolescente Um dia Eu chego Eu chego Rola isso Chego perto do Olho Chego perto do Curoro Dou empurrada nele Assim Olha senhor O seu filho Lutou muito bem Contra os vilões Inclusive foi a peça Fundamental E eu acho que Não há treinamento Menor que esse Na minha opinião Rola aí Sua skill de Persuasion Pode ser Brun se você preferir Mas faz algum sentido Até o que você falou Não é mentira Exatamente O meu era Por isso que Pode rolar O seu A Raiders Não Droga Droga Pô louco Ele olha assim Bem Você tem razão Garoto Se eu fosse adolescente Eu fugiria de casa Com meus amigos E se eu fosse meu pai Eu me colocaria de castigo Depois disso Droga Você não é seu pai Então Mas eu sou seu pai Garoto Não fala assim comigo Sim senhor Ele olha E Hiroshi Tá na idade de rebelião O oficial taqueda Depois que terminaram com eles Mande meu filho ir pra casa Eles queriam de castigo Desde alguns dias Eu não fiz nada Eu ajudei Eu olho pra ele Com a cara de tipo Eu tenho que ajudar Tipo Obrigado Pela tentativa Você coloca a mão no ombro Assim Tipo Muito obrigado Mas Eu tô ferrado De qualquer jeito E Tipo Ele entra no prédio Assim Pra cuidar Dos civis Nesse momento A luz volta No local todo As luzes começam a piscar E voltam a acender E Fecha a cena E abre novamente Na delegacia de Mustafa Voltamos Bom Tá de noite Eu só tô ligando Pro meu chefe Pra avisar ele Por que que eu não tô chegando Em casa Porque eu também Eu tenho medo da Kemi-san Ah então Tô ligando lá Pro Sushi também Eu chego assim Ah O que que é a delegacia De Mustafa Você esteve aqui Esses dias Garoto Não se lembra Algumas coisas Meu quirk Meu quirk É que às vezes Acaba me afetando De maneiras Ele tava colizado Olha Eu acho que Eu acho que Eu estaria um pouco Diferente se eu tivesse Alcoolizado Bem Dessa vez Diferente da primeira vez Que ele derrugou Você separadamente Entrou todo mundo Dentro do Do escritório dele Todos vocês E ele começa A derrogar vocês Bem Me diga Como é que vocês Novamente Vocês Os mesmos vocês Se meteram em encrenca O que aconteceu Vocês são chamados de encrenca Eu tô quieto Caio Eu tô Olha Você já viu Algum herói Que não esteja envolvido Em encrenca Bem heróis não Mas esses adolescentes Estão heróis Nós acabamos de entrar Na Way High Nós estamos Estamos no passo Disso Bem se eu fechá-los Vocês não saiam Pelo menos na escola Vocês sabem disso Vocês não sabem Você vai fechar a gente Por que? Não sei Me dizem o que aconteceu lá Me contem Se o senhor Tá ameaçando a gente Se é uma ameaça A gente tem que chamar Advogado Pra começar Bem Se você chamar Advogado É mais uma razão Pra eu começar A suspeitar de vocês Olha Isso também pode ser Alguma coisa problemática Pros heróis Porque Se os heróis Não estão fazendo o trabalho Deles Mas esses adolescentes Estão O que você acha Que vai afetar A moral dos heróis E da polícia A polícia chegou lá Com dois minutos Tempo normal de chegar Sim Porque eu liguei Porque a gente Parou os vilões Um pouquinho depois Poderia ter acontecido Um desastre Eu jogo O cartão Na frente dele Em cima da mesa O que é isso Jovem Responsáveis Pelo ataque Alguém Estava manipulando Pessoas Pra Causar A confusão No shopping Aparentemente Ele consegue Manipular As emoções Das pessoas Então Você pode imaginar Como isso pode ser Problemático Eu conheço Esse vilão O emoção É um vilão Conhecido Era ele Que estava por trás Disso Não era o Blackout Não Aparentemente É Afinal de contas Ele pode encontrar A emoção De qualquer um E aparentemente Também estava fazendo Isso às planas vistas Né O cartão Indica isso Bem Vou apenas Colocar uma advertência Na ficha de vocês Mas não vou Fichá-los Então obrigado Pela ajuda Numa Investigação Qualquer coisa Que vocês tenham Pra me contar Podem me contar Qualquer Coisa que vocês tenham Encontrado Pode ajudar A gente pode Há Só dos heróis Estamos aqui Pra ajudar Sim Vocês podem Ele fala isso Eu lembro pra você Iurei Bastante Tô olhando de volta Bastante Por que? Tá bom Entendo Eu vou embora Pensando que Eu acho que alguém Devia Me assar no adolescente Achando que é Que é Brasil Porra O Iurei Veio de que? Oi Acho que ele Tava com o transporte Do trabalho dele Eu vou ter que voltar Pro shopping Pegar a bicicleta De volta Eles trouxeram Essa bicicleta Tá aqui na delegacia Se tiver tempo Eu pego a bicicleta Vem embora Eu vou voltar pro trabalho Que horas são Não Pede pro cara Te deixar lá Senão seu chefe Não vai acreditar Eu duvido Que ele vai querer Me deixar em casa Que horas são? Ah então eu Ah deve ser uma meia noite Agora Eu vou precisar de carona São dos caras São adolescentes A polícia deixaria Eu moro na puta Que o pariu A menos que os pais A polícia Deixar em casa O pai do costela Não é vocês Não se preocupe E vocês voltam Com o pai do costela No carro dele Que tem um carro grande Pra levar todo mundo De todos vocês E ele vai o tempo todo Falando que vocês Deviam se esforçar mais Que na época dele Não se emitia encrenca Tinha que estudar mais Pra escola Eu tô com o sono de ouvido Que os pais de vocês Pegam muito larir com vocês Mas o filho dele não Meu filho eu vou criar Do jeito certo Eu só tô quento No banco da frente Cabeça baixada Tipo Ah eu falo Eu falo de mais amigos Você tá fazendo a coisa certa Quando teve o ataque Dos vilões Ele foi heróico Ele não fugiu Até de parabéns Pelo treinamento dele O Hirochi foi de grande ajuda Lá dentro Ele comentou assim Mas ele ainda precisa melhorar Ele não foi o primeiro da turma ainda Ele vira ele na esquina Assim É Pra aqui Ele é uma freada Cheia a fibrida da turma Eles sabem Ou só eu que sei É verdade Não tem como saber Você não sabe Verdade Só você sabe Você não sabe Você não sabe Você não vai ter o seu Hatchcon 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 Não pera O Cororo assim Chega assim Não se preocupe Eu vou dar boas dicas pra ele Não Você é o primeiro da turma Acho que todo mundo olhou pra ele agora Eu sei quem é Bem Conte pro meu filho Ele vai ter que superá-lo E continue dirigindo Eu dou uma risadinha assim Tipo um Um toquinho no ombro Da pirouche Eu tô perrado E passa assim Aquela cena De ir cortando De ele deixando vocês Com os pais de vocês E tal Alguns pais recebendo vocês de boa Outros dando um esporro Sabe A maioria Tipo Eu acho que Quem teria problema Talvez Talvez o pai do Peppa Talvez Meu pai dando esporro No pai deles Porque não Ai com certeza Com certeza O pai de Peppa De morrer dos pais O resto é mais de boa Eu acho O resto Entende mais a situação E tal O pessoal do Xuxi Não descontou seu horário Porque você ficou fora E tal Apesar da moça Não ter gostado muito Ela ficou brava Mas o O esposo da moça Ela fez o contrário E beleza E passa essa noite Alguém de vocês Vai querer fazer alguma coisa Na próxima semana Conversar com alguém Procurar alguma coisa Ou podemos ir Pro começo das aulas Eu quero fazer Algumas coisas Beleza Tá em contato com o Curoro Pra pegar os dados Da galera lá Do celular lá Que ele pegou Você vai ligar pra mim? Não necessariamente A gente pode ser lá Ir lá visitar a Sakura No café Morra Então não precisa fazer exatamente Não sei Como é que você vai me contactar O pior é que eu acho Que eu nem peguei Seu telefone Em porra nenhuma A gente só chegou lá Cantamos E rolou o negócio E fomos embora Eu ligo pro Yurei E pergunto se ele tinha contato De alguém lá Alô? Você coloquei o telefone De alguém lá No karaokê lá No kid Tem o da Hitomi Foi ela que ligou Pro pedindo o sujeito Ela não Eu acho que eles eventam Todo mundo no grupo WhatsApp Que ela criou pra vocês Eles estão todos lá É verdade É Todo mundo pode ir Uma sala de aula Na verdade De repente O grupo começou Um monte de gente Saiu 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 Mas vocês contaram As pessoas lá ainda Vocês conseguem Se comunicar por lá Todo mundo tem contato de quem Ah então Então eu mando uma mensagem Pelo lá Pelo grupo lá Cororo Você conseguiu os dados Da galera Você poderia mandar? Dados? O que você tá falando? As fotos O nome do pessoal Que você pegou Do celular do rapaz lá Não Tá com Eu devolvi o celular Pra Ritor Eu olhei pra Cara Eu olhei com a cara Assim pro nada Tipo Ele tá mentindo Certeza Eu quero fazer duas coisas Caio Você quer fazer a maior coisa? Petrax Não vou deixar passar Só ficar indignado Em silêncio mesmo Só aceito E Falciane Tá É No Tipo No dia seguinte Eu vou Pegar lá O folheto Do café Da Da Sakura E vou pra lá Cara Eu dei minha vida Todo mundo vai Você me deu o folheto Todo mundo quer Todo mundo quer Ficar perto Do curandeiro Você Entra aí Taca aquele sininho E Sakura Seu sininho Sendo tocado Ah Vou lá Receber o guest Eu vou fazer aquela referência Seja bem-vindo Mé Mé Aí ela olha Aí tipo Passa aquele Todo aquele filme Na vida social dela Na vida dela Que acabou O curouro Dá um sorrisinho Assim Tipo Bem-vindo Mé Tipo Esperando Ela continuar Ela se esconde Atrás da bandeja E olha pro lado O que você quer Curouro Você vai falar Com a gerência Você veio procurar Trabalho O gerente tá ali Isso não tá funcionando Vamos fazer de novo Ele vai sair Dá tipo uma saídinha Pro café E vai entrar de novo Vai ter que investir De empregado também Então você sai E toca o sininho Plim Você toca o sininho Plim Caio tem alguém mais Pra eu poder botar No meu lugar Nesse momento Você quer que tenha? Tem Por favor Beleza Você é recebido Por sei lá Outra pessoa Aí vestida de beijão Também Que eu perguntando a você Bem-vindo ao nosso café Mestre O que deseja Ah Bem melhor assim Ah Eu gostaria de ver o menu Eu quero Quero ver Eu não sei ainda O que tem aqui Pra pedir Primeira vez aqui Fique à vontade Sente-se aqui Ela monta uma cadeira Aí perto Que tá vazia E leva pra você Um menu Eu me escondi Na cozinha E eu tô batendo A cabeça na parede Num cantinho O que tá acontecendo Sakura? Tudo bem com você? Tá tudo ótimo A Kemi-san Hoje é um dia Maravilhoso É que um dos meus Colegas de escola Acabou de entrar Eu quero morrer Por que que eu tenho Que usar essa roupa A Kemi-san? Bem Toda a ideia do nosso café É só se mexerem assim Eu sou A Kemi-san Eu sou muito grata Eu vou lá fora Me deseja sorte Sorte Ela vai até você assim Te dá um abraço Boa sorte Tá bom Eu vou sair agora Eu vou sair agora E você vê lá Uma outra pessoa Servindo alguma coisa Pro Kuroro Ou talvez só esperando Ele escolher alguma coisa Ele escolheu alguma coisa Não Quando a Sakura sai Ah Por favor Você Vem aqui Nossa velho Que ódio Eu vou lá Tentando esforçar Pra sorrir Mas o canto da boca Tá tremendo Sabe Qual você acha Qual você recomenda mais Eu pego dois bolos ali Parecidos Quero ver a opinião dela Quero ver o comportamento dela também Bom Ela muda completamente a cara Porque Tá falando da comida da Kemi-san Ela adora a comida da Kemi-san Ah Kuroro Com os dois são ótimos Depende do que você prefere Mas eu acho que hoje Eu recomendo esse daqui Porque ela acabou de fazer Muito bem Então Vai muito bem com esse café Mas se você não gostar de café Também dá pra fazer esse smoothie Que fica muito gostoso Então Seguirei a recomendação da casa Este bolo E este café E entrego o menu Pra Sakura Tipo Sorrindo pra ela Porque só isso Tenta parecer super inocente Sabe Onde tá Onde tá aquela menininha Que fica aí no café também A pequenininha Tá na escola agora Provavelmente Droga Se ela tivesse aí Dava pro Kuroro Tipo Vem cá menininha Descobri todos os segredos Da Sakura Com a menina Você falou que a Que a pessoa que faz os bolos Que acabou de De prepará-los Será que eu poderia falar com ela? Bom Eu vou ver se ela não tá ocupada Mas Em geral Ela gosta de atender os clientes Quando Eles têm alguma coisa boa Pra falar da comida dela Deu óleo bem feio pra ele Se ele for falar mal Eu continuo sorrindo Da mesma maneira Assim sabe Unfazed Eu vou Entrar e chamar A Kemi-san A Kemi-san Ó Sakura Tem um cliente Que quer falar com você Você tá ocupada agora? Não Não dá demais Você pode olhar aqui O bolo pra mim Tá no fogo Mais cinco minutinhos Tá bom E ela sai Ela tira aquelas Aquelas Duvas de Cozinheira Sai de tirar a coisa do fogo Tira a toquinha de cozinheira Coloca essa Capuz dela Não é capuz? Sim Esqueci O chapéu de cozinheira O gorro Obrigado O gorro dela Ah tá O da imagem dela É um gorro Que sai Pois não senhor Gostaria de conversar comigo? Eu sou a Kemi-san Prazer me conhecê-la Kemi-san Eu não sei se você tem Poder de decisão Nesse café Mas a Sakura Me entregou Esse panfleto Então por isso Que eu vim aqui Eu tô conhecendo o lugar Porque Eu gostaria de saber Como o lugar funciona E Eu gostaria de saber Se vocês estão contatando Bem Estamos sim Ela olha o panfleto assim Você tem as habilidades Necessárias Para trabalhar No nosso café? Olha Eu nunca trabalhei No café antes Mas eu sou uma pessoa Que aprende muito rápido E eu Consego lidar Com qualquer pessoa Então eu acho Que eu sou bem qualificado Para trabalhar aqui Apesar de inexperiente Aulas de entrevista De emprego Bem Eu tenho que viver ainda Com o meu esposo Mas provavelmente Devemos aceitar assim Um jovem Bem apessoado E ainda mais colega da Sakura Vai ser ótimo Ter alguém assim Aqui ficar Eu imaginei Que isso também Poderia ser muito útil Afinal Agora nós poderíamos Além de estudar juntos Trabalhar juntos Não é? Sim Isso é muito interessante Bem Eu tenho que conversar Com o meu esposo Ainda Mas provavelmente A claga é sua Fico muito grato Pela sua atenção Aqui Missão Estou gostando muito Desse lugar Muito bem É muito limpo As atendentes Parecem ser bem Treinadas também Nós estamos fazendo Um ótimo trabalho Sim, sim As nossas medias São muito bem preparadas Para atender Os nossos clientes Espero que Gostam de trabalhar Aqui Quando gostam De visitar o local Tenho certeza Que vamos Mudar muito bem E olha lá A gente estende a mão Para você assim Qual é o seu nome mesmo? Curoro Prazer de conhecê-lo Curoro 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 Então o Curoro Vai vestir de empregado também? Eu não sei Qual que é essa vaga Eu não sei É a vaga para Butler Tá Porque Chipsud São os Butler Certo, certo Eu vou ter que achar Uma imagem dele de terno agora Do Mas o que a gente acha, né? Ah, deve ter A internet é Bastante Bastante ampla Ah, eu faço Algumas perguntas Só tipo A questão tipo Quando que eu poderia começar Que Assim, tipo Imaginando que eu já fosse contratado Os horários Confirmar com ela Confirmar A parte, tipo Eu vou estudar E preciso trabalhar também Assim como a Sakura Ah, ela fala Os horários São flexíveis e tal Porque a Sakura também trabalha Então também estuda Então não tem problema Você pode começar Com a hidratação Segunda-feira Blá, blá, blá Não precisa trazer roupa Que a gente fornece Blá, blá, blá Tudo do seu tamanho E coisas assim Esse tipo de coisa Falaram Eu não sei quanto que é também Depois vocês colocaram aí Mas é um celular O suficiente para viver Que já é bastante para mim Beleza O suficiente para viver E sobra um Um final Um coisinho para Tipo, comer porcaria E ir no cinema Beleza Não sei Pode ser que seja mais Então Você não perde a gorjeta Nem perde a gorjeta Aí é Aí é Aí tem que trabalhar Tem o rapazado Então Então eles Cumprimentam Dá a mão e tal E tipo Está praticamente certo Falta se o O dono do café O esposo dela Vai concordar Mas ele provavelmente vai Não tem por que Ele não concordar E ela volta Assim na cozinha Ah, Sakura Obrigado por cuidar do meu bolo Socorro Volta para olhar conosco Eu acho Ah, perdeu a cor Ela Ela está lá Ali agachada Do lado do fogão Onde ela estava E tipo Ela virou um Ela perdeu a cor Assim Tudo bem? Ela levanta Ela levanta Mecanicamente Vai fazendo as coisas Mecanicamente Sem cura ainda Juventude E ela volta Ela vai fazer o bolo Melhor frase Diversão o nome do episódio Ah, Juventude Beleza Vocês iam querer Conversar entre si ainda Alguém vai querer Fazer mais alguma coisa Eu não acho que tem condições Ah, acredito que só Esperar agora O dia que eu vou trabalhar Outra coisa Mais no final da semana Então Eu quero Eu quero ligar Para a Hitomi Beleza Então vamos colocar Em outro local Espera aí A ver se ela atende E você E você Toca o telefone Não é a voz dela Nem o violino dela Alô Estou procurando Pela Hitomi Que tem De uma das pessoas Que estava Mandando mensagens Alto ou baixo Estefan Alto Ah, curioso Curioso E o que deseja com a Hitomi, senhor? Ela está ocupada no momento Eu queria saber Como é que ela está Ah, ela Parece que as conversas Pararam Depois que a gente Depois de Sei lá O que aconteceu Queria ver como é que ela está Parece que Um bandinho de heróis São metidos a heróis Sabe? Esses aluninhos da UA Que só porque conseguiram Passar na prova Já se acham Klem-dra-klem Ah Os internos Estavam para a polícia Então Aparentemente Parou os planos Da Liga dos Reprovados Mas Ela está muito boa Ela está muito bem Ela voltou para a sociedade Do interior E deixou o senhor dela comigo Para caso O que ligasse Você por um acaso Gostaria de Endereço dela? Sim, eu gostaria Bem Infelizmente Isto é uma coisa Que eu posso apenas Passar presencialmente Afinal de contas É pela segurança dela Quer me encontrar Em algum local Na cidade? Ah Eu Sou novo aqui Eu também Como ela Eu vi por causa da prova Eu não conheço O lugar aqui direito Bem Me diria um local E eu de encontro É fácil Cara, tem algum lugar Que a gente escolheu Que tenha tipo Algum lugar Que eu saiba Que seja Não, eu não queria o café Algum lugar Que seja Pareça Tipo Populado As pessoas vão Mas é vazio Tem algum Algum Sobre Qualquer coisa Assim Algum Knowledge Alguma Profession Eu deve ter Talvez Só coisa de Idetic memory Tipo Eu mesmo Ensino Trabalho com isso Então no seu passado Você deve conhecer Alguma coisa Assim Rola um Knowledge Conhece Inteligência E Tem um Banu de Mais 5 Deve conhecer Alguma coisa Assim Rola um Básica Então Mais uns 5 25 S5 Menciono Esse lugar Então Onde a gente Pode se encontrar Que horas? Ah Posso morar Mais à noite Ok Então Encontrei Lá Eu estaria usando Eu estaria com Um carro Vermelho Ó Descobri Uma de Carro Aí Pra você Certo Desculpe Mas Eu não Perguntei Se o seu nome Pode me Chamar De Emoção Um nome Diferente Ok Tá Combinado Então E tipo Liga o telefone Assim E assim Tipo Daqui a alguns Dias Provavelmente Ok Daqui a alguns Dias No horário Da noite Ok Vai dar merda Caio Caio O policial Deixou o número dele? Ah Certamente 9-1 Eu também Estou criando ele sim Ele passou pra vocês Caso vocês saibam De alguma coisa E tal Ah Já que essa oportunidade Se presentou Eu vou Na verdade Eu não vou ligar pra ele Eu quero fazer Uma denúncia anônima Beleza Você ninguém Vai tentar o que Denúncia anônima? Eu acho que Se o cara Vê que tem Você vai cair fora Eu vou dizer Que parece Que o vilão Emoção Vai se encontrar Com alguém Tipo Se eles Agirem corretamente Eles conseguem pegar ele Mas o cara Mas o cara é policial O cara não é super herói Ele conhece super heróis É isso que eu Eu não conheço Ele é minha ponte Para os super heróis Sei lá O cara vai fugir Do mesmo jeito Enfim O problema seria Se o cara Foi inteligente Não deve ser burro Imagina E mandar outras pessoas No lugar dele Mas Ainda são pessoas Que estão associadas a ele Provavelmente Ele vai ficar De algum lugar Longe Esperando você aparecer Provavelmente Vocês combinaram Só Tipo Lugar Deixa a cena rolar Gente Vocês nem estão lá Velho Combina sim Tipo O Kuroro vai de Maiden Assim Todo mundo vai saber Ah tá Aí Tá Mas por exemplo Você vai vestido Ah Vou de empregada Beleza Kuroro O que você faz É Tipo Você tá falando Pra ligar Em que sentido Que eu faço Você vai fazer Ligação anônima mesmo O que você faz Igual ele está com você Não Eu não vou fazer ela anônima Eu vou ligar Pro policial Falar assim Olha Você quer Você que queria Que a gente ajudasse vocês E que a gente Mostrasse serviço Sim Talvez eu tenha Alguma coisa Contra a emoção Conte-me mais Bom Eu falo pra ele Que eu Tipo É Consegui Tipo Eu lembro do Do telefone lá Que ele passou Do coisa né Eu falo Eu falo pra ele Que Olha Eu consegui marcar Um encontro com ele Hum Nos passe os dados Por favor Então eu falo Tipo Onde que a gente vai se encontrar Como que ele vai estar Tipo Onde que ele vai estar Num carro vermelho Não sei o que Eu não sei Se ele vai estar lá O mesmo ou não Mas Se Se o policial Puder Acionar os heróis Pra eles ficarem Talvez de prontidão Iremos sentar alguma coisa Muito obrigado Pelas suas informações Senhor Kuroro Foi muito útil Tudo pela Proteção de todos Beleza Alguém vai querer Fazermos alguma coisa Eu acabei Não Não Que boa Beleza Então ó As próximas semanas Tipo Uma semana na verdade Antes de começar as aulas Vocês devem passar Com o material de escola Esse tipo de coisa Arrumando as coisas Pra começar a aula E tal E chegamos Na primavera Começa aqui Aquelas cruz de cerejeira E tal Estamos na primavera Aqui do Japão Não estamos mais no No inverno Como você fica mais quente E tal E se aproxima O primeiro dia de aula Em relação ao emoção Você fica sabendo O que parece na TV Kuroro Basicamente Os policiais E os heróis Armaram uma emboscada Trata pegar o vilão emoção Mas tudo que eles encontraram Foi apenas uma garota De cabelos brancos Que tava chorando No meio do local Marcado pro encontro A Hitomi E ela foi Foi levada em custódia Pela polícia E tipo Ninguém sabe mais ela Depois disso Cara isso Fiquei com medo agora Por causa que tipo Se ela tava sendo Presa por causa dele Talvez o resto do pessoal também Vamos ver Tipo Aí ela vai ter que resolver Mais Ela foi resgatada Né Sim Ok Tipo Eu fico em mente Então Que Possivelmente Eu vou ter um nêmesis No futuro Chamada emoção Beleza E Se aproxima O primeiro dia de aula E Estão todos vocês Indo em direção A escola Resão comum Como seção De escola Cada um de vocês Bicicleto Talvez combinando com a Kioca de Jejum Eu Transporte público Eu vou a pé Transporte público Eu vou de pé Mas antes de sair Eu vou mostrar pra Pro Kazoo-san Pra Kemi-san E pra Yo-chan Meu uniforme novo Peraí Peraí A Yo-chan fala Muito legal Muito legal Muito legal Te abraço Você ficou muito boa nele Espera que ele Servir a mim também Algum dia Claro que vai servir Se até eu Entrei Ah Kemi Você ficou muito boa De uniforme Sakura-chan Me deseja sorte A Kemi-san Vou precisar Boa sorte Você vai se dar bem O Kazoo fala Olha Você engordou né Eu meto um murro Na cara dele Eu me sinto esquiva Estou brincando Estou brincando Ficou ótimo Você vai se dar bem Tenho um bom Primeiro dia de aula Eu dou um high five Na Yo-chan E eu saio Itakimasu Você está saindo Assim da sua casa Costela Você ficou de castigo Durante as duas Próximas semanas Finalmente Seu castigo Saiu assim Você está descendo Do seu quarto Lá está o seu pai E o E o seu irmão Esperando você Bom dia E aí irmão Empolgado? Sim Meio nervoso Mas agora já passei Então vamos lá Agora vai começar Um novo ciclo O seu pai Vai lá e acabe com todo mundo Pode deixar Eu vou encontrar Quem foi o primeiro E passar ele Eu só vou pegar Meu café da manhã Aqui Já vou Até mais Então você sai da porta Assim também Dando tchau Para o seu irmão E seu pai Dando tchau Para você Também Com o cabão Fechado Força Força É para consertar Não Um cliente deixou lá Achou o loco que estava mais E deixou para a gente Eu consertei E está aqui para você Você vai precisar de alguma coisa melhor Que o seu love Do que você está usando Boa Valeu mesmo Senhor Obrigadão Eu prometo que eu vou me tornar um grande herói um dia Obrigado mesmo Por toda a confiança Boa aula garoto Valeu Se não conseguir vir um herói Tem um lugar reservado na minha oficina Ah ok Pode deixar Eu vou fazer o máximo possível Para me tornar um herói Ele percebe Ficou mal Isso pegou É É É Devei o celular Brincadeira Obrigado por toda a oportunidade Que você me ofereceu Aqui Senhor Se não fosse por você Eu nunca teria tido essa chance Tenho uma boa aula garoto Vai Fui E eu saio E você sai assim da porta Pegar a bicicleta E vai pedalando Em direção a casa da Kyoko Kyoko Você e seus pais Estão tomando café da manhã E seus pais Estão sempre avoados Com tudo e tal Pensando Vim em outro universo Praticamente Sabe De repente Só me envia pra você É hoje Dia de aula Não é Kyoko Ela para Ela para Olha no celular Olha o dia Meu Deus Esqueci que era hoje Aí sai correndo pra Pegar a sua Se arrumar O mais rápido possível Porque eu Tinha combinado Com o Yuri Que ele ia passar lá Então Estava na correria Boa aula Minha filha Não se esqueça Você não consegue Virar uma heroína Você pode virar uma cantora Dá uma lufada Assim Tá E não se preocupe Que eu não vou matar As aulas de música Vou continuar fazendo Entendeu? Bom dia Minha filha Boa aula Ah e para de assistir Aquele cara das tortas Tá Não é legal Peppa Oi Você está lá Tipo Se vestindo Ah Keiko está te ajudando A se vestir Assim Você ficou bom com isso Irmão Ficou realmente bom Que é isso? Ah Valeu Keiko Mas eu Eu ainda prefiro Sobretudo Ela fala Ainda bem que a escola Tem um dress code Ainda bem Eu faço uma cara de mal Para Keiko Aí chega sua mãe Filho Como você está lindo Finalmente usando um pouco de cor Tá bom você Usando cor No foro de festivais É Valeu mãe Bem Preciso de alguma ajuda Para ir? Preciso de dinheiro Para lanche Alguma coisa assim? Hum Eu acho Pode ser uma boa Ela tira assim Um pouco de dinheiro Coloca para você Está aqui filho É uma moeda De tempo Furada Assim sabe Aqueles genes Nem tipo De tempo O pessoal joga na fonte Dos DG Ou seja Outra coisa assim Acho que é Mais ou menos assim É muito obrigado Você vai saindo E você vê o seu pai Observando um lago Que vocês tem aí Tipo de costas Para você Pai Ele vira assim Já está indo filho? Já Tenho uma boa aula Muito obrigado E ele volta Para ele pular água Assim E tipo Então você está saindo Do templo Assim Ah Mais uma coisa Ele já tira Assim A distância Uma folha Eu pego É para dar sorte Obrigado Eu guardo no bolso É uma folha Aqueles Aquelas de Silo japonês Sabe Na verdade Sabe Aqueles Ah Sim Sim Folha Foi um Silo japonês De É escrito Gambate Na folha Basicamente E Todos vocês Dirigem Uns de ônibus Uns de Bicicleta E aí Você vai Contrair a Kyoko Sim Então vocês Combinados Contra a onde A onde A onde A prova A gente devia estar Passando Ou a gente se Encontrando A porta Botando o Muxilão Nas costas Tentando calçar O Tênis E com a bicicleta Na outra mão E se você Vê ela aí Saindo da casa Você está passando Aí E aí Eu já passo Correndo com a bicicleta Kyoko Vamos Nosso Primeiro dia Nossa Você demorou Hein Mentira Desculpa Vamos Vamos E Mostra a tela De seis pedaços Com vocês Andando Assim Um pedaço maior Com os dois juntos Lá O Kyoko Queirei E vocês A gente é bem Fitness Né Só vai de bicicleta É barato E vocês Com várias outras pessoas Estão entrando Na escola E tipo Vocês veem Alguns pessoas conhecidas Outros nem tanto E estão Quase todos vocês No pátio da escola Estão todos vocês Aí Mas os NPCs Que vocês conhecem E vocês não conhecem Ainda Eu dou oi Para as pessoas Menos para o Kuroro Porque eu já vejo Ele trabalhando Agora E minha vida é um inferno Kurara Kachan Ah Eu já chego Correndo com a bicicleta Tipo Dando Yomina Oi Sakura Quanto tempo Como você tá Bem melhor agora Ninguém me atacou Nas últimas duas semanas É raro isso E você Como você tá Tô bem também Foi bem Eu só trabalhei E dormi E me preparei Para o dia de hoje Foi bem diferente mesmo Né Essas últimas duas semanas Você trabalha? Não Desculpa Vamos para a fila Eu chego Eu chego perto das duas Se eu estiver perto É tipo É Sabe como ela é esforçada Para entrar na escola Então tem que ficar sempre trabalhando Eu ajudo ela também Sabe se tem mais alguma vaga Eu tava tentando ajudar meus pais Com dinheiro Eu faço Um palhetinho para ela Ela é muito bonita Para esse mundo, cara Ela olha Fica vermelho Assim Eu vou continuar procurando Muito obrigado Eu olho por lágrimas Lágrimas Eu pergunto Tem certeza Tiago Você Acho que você ficaria muito bem Nesse uniforme Chuto, Cororo Muito obrigado Mas Eu queria alguma coisa Um pouco mais de Sei lá Atividade física Sabe Puf, puf, puf Dá uns focos no ar Assim Você pode sempre tentar a construção É verdade Rafael Você chegou falando alguma coisa aí? Cheguei Tipo Como chegando nas costas Pedalando rápido lá dentro E ô Mina Está todo mundo lá dentro Eu te conheço Garoto Miná Não mina Desculpa Meu nome é confuso às vezes Oi, Yurei Bom dia, Yurei Bom dia Cara, eu dou aí pra todo mundo Mesmo pro Kururu Com a cara de Filha da puta Você não me deu Um dado lá O Kassarun está bem tímido E bem desconfortável Com os uniformes Eu não reconheço ele, tá? Ele não está de preto Ele não está de gás suave Mas ele está com o Kasskov Ele só fala E aí O véu dele é invisível Eu olho E é bem grande Por sinal Eu olho de novo Deu a conta Katsuro? Katsuro com você? É Você está Colorido Eu sei Eu me sinto muito mal com isso Ah, der, der Eu dou uns tapas, né? Nas costas dele Nesse momento Vocês tinham se passando Nas suas costas também Em Hiroshi E aí, cara Beleza? Oi, pessoal E aí Tudo bem? Tipo Eu vejo Onde está o aglomerado O pessoal Que foi comigo no carro Assim Chego lá perto Faço uma reverência Se eu abaixo a cabeça Desculpa, pessoal Meu pai Ele é meio rigoroso Às vezes Desculpa pelo esporro Que vocês tomaram Seu pai Seu pai era muito legal Até me desculpa Para o pai de vocês Feliz porro Que ele deu No pai de vocês Não se preocupa Não se preocupa Eu vi ele assim Com um Um sorriso Meio genio E tipo Não tão Não tão alegre Até um pouco sério Meu sorriso Tipo Põe a mão assim No ombro do Hiroshi Seu pai se preocupa Com você Aproveite ele Bastante É O seu pai é bem duro Com você Eu gostei disso A Kyoko não liga Porque ela tava Com fone de ouvido Na hora Cara Esse seu pai é muito legal Tipo Aproveite ele E como se informa Desculpa Pelo jeito dele Nem sempre é assim Tipo Vocês notam Outra pessoa Que vocês conhecem De vista Mas vocês não viram Desde a prova Tá mais tímido Que o Peppa Quietinho Sozinho Chegando assim Muito quietinho Na dele Esconder Na samba Das árvores Como se não tinha Se ninguém aí Sabe A gente viu ele Vocês viram Eu já dou um bel Hayonoku Chega aí Hayono Você conseguiu Oi pessoal Tudo bem Ele chega muito Tinho pra vocês Assim Seja bem-vindo Cara Eu vou ficar a joelha No chão e fica triste Desculpa Desculpa Pelo meu pai Sakura-san Kyoko-san 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 Yureko-san Ele Ele exagera Desculpe por ele Tá? Eu dou Eu dou Um Eu Eu Cato assim O pescoço dele Falta isso Hayono Não precisa pedir Desculpa Ele Não me chama de Sakura-san Sakura-chan Melhor Ok Já me chamaram De gorda Hoje de manhã Fará velha Agora Né Nisso Vocês veem Uma outra pessoa Chegando Esbaforindo Assim Soltando fogo Pelas ventas Ele pega A primeira pessoa Que ele vem Pela frente Ó Um Sakura Dois Hiroshi Três Katos No quatro Kyoko Cinco Yurei Foi um? Um Sakura Ele chega Eu te pego Assim Você conhece Alguém chamado Kuroro Kuroro Tira a mão De mim Cara É só que eu Sem problema Eu te solto Se você não Se não se chama Kuroro Nenhum Quem é o Kuroro Pra você Eu não falo Não Vaza daqui Qual é o seu problema? Eu falo Kuroro é aquele Ali Ó o ponto Caramba Você é o Kuroro Levanta a mão Assim Já começou A explosão Eu acho Que ela se confundiu Cara Eu vi o Kuroro Indo pra lá Não Confundi Não Tenho certeza Que é você Decidam Quem é o Kuroro Olha Se você quiser deixar Um recado Pra ele Eu posso Passar Ele vai até você Assim O recado Pra ele é o seguinte Eles podem Amor Nosso favorito Não adianta Ligar pro Kuroro Porque ele ignora As pessoas Tá O recado Pro Kuroro É o seguinte Ele ficou Na minha frente E eu vou acabar Com ele Por causa disso E ele sai Gritando Assim Baforando Soltando coisas Hum Conhecido O seu Cara maluco Quem era ele Aparentemente É o cara Na televisão Não aparece Eu não gosto De você É o jeito Que ele falava É bem parecido Por que será Que ele está Tão Tão bravo A cabeça game Falou aqui Que o Bacubomito Chegou com o poder De Alahua Kibar Nisso Vocês ouvem Aumenta o volume Do Alcino Peraí A música Muito mais alta A música Tá alta A Alcino Que tá baixinho Tá no ar Assim Nisso Vocês ouvem Ah agora sim E aí Um dos alunos Levanta-se Assim Tipo Pulando Na frente Tô Sino Pessoal Tocou Vamos pra aula Vamos pra aula Vamos Vamos Vai tocando Vocês Assim Sai pra sala De aula Ah Você é o diretor Ou algo Assim Eu sou apenas Um aluno Vamos 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 Atrasados Para a primeira aula Vamos Vamos Lidere o caminho Então Ele vai na frente Assim E vocês Chegam Na Sala De aula Escolham suas carteiras Vocês querem sentar Nossa Quanta gente E sempre Perto da janela Só com quieta Tem que tomar vista Quando a aula É entediante Grupo do fundão Grupo um inteiro Do fundão Com fundão Cara É massa Na verdade O grupo um É toda sala Não é Não Grupo um do teste Não A gente É o grupo um Do teste É É verdade Tem muita gente Que não tava no teste O Isao senta aqui também Já que o Isao tá Em espírito Aqui Beleza E as pessoas Começam a sentar Ah o Shaku Senta aqui do seu lado Sakura Ela ficou sua amiga Depois disso aconteceu Aqui no fundo Aqui no fundo senta o Todoroki Esse nome dele Que ninguém nunca viu Ninguém conhece Então ele senta aqui Um cara com o rosto Informado O Gasuga senta aqui O Kurishima senta aqui Na sua frente do Hiroshi E aí cara Beleza Ei Ei O Bakugo senta aqui A Mina senta aqui O Tokadi senta aqui O Naifon senta aqui A Yoh Yoh A Azuro senta Aqui Não sei Não tem muito espaço pra ela Seguiu senta aqui Falta uma cadeira Ah não Tem duas cadeiras ali O Ida vai sentar Tipo aqui na frente O mais na frente possível Senta aqui Se deixa Ele vai sentar no professor Se deixar O Rayan O que está no fundo Mas não tem espaço De ficar no primeiro que ele Senta aqui no cantinho No frente do Bakugo Vai sofrer muito Coitado E todo mundo se senta aí O bom é que a Menina Invisível Pode ficar lá na frente Que ela não atrapalha ninguém Então né E tipo Tá aquela conversa As pessoas conversando E tal O pessoal falando Assim Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu vou falar Deixa eu tocando um de vocês Com um pelo menos Ahn A Mina vira pra você Fael Oi Eu sou a Mina Prazer Yurei É um prazer O que você faz de bom Yurei Ahn Toca aí Ela vai tocar você Só que Passa reto Humm Seu Kirk As várias pessoas Quando dá a mão pra elas É muito útil É quase isso Eu consigo ficar Intengível Eu cheguei perto dele Tipo Ele é um fantasma Uau Que legal Eu cuspo ácido E coisas assim A Xeromina A Mina do ácido Pra você É um prazer É bom ter Colegas de classe Tão legais Você conhece as outras pessoas? Ahn Mostra mais comigo no teste Aquele carinha ali Aponta pra um cara no canto Ele tem um poder estranho Sai uma sombra dele Que parece um passarinho Ele é também um passarinho É verdade Mas o passarinho que ele sai Não é ele É outro Ele tem dois passarinhos Aliás Ele é dois passarinhos Pois é É um passarinho Chama outro passarinho É estranho né E o que ele faz com os passarinhos? Ah ele luta Ele tá lá no canto Quietinho assim Sabe Olhando a sala Assim Aí ele olha pro Peppa O irmão da sombra Ele faz o que? Ele tá no outro lado da sala Ele tá no outro lado da sala E ignoram todos Os bóticos sempre se reconhecem Ele tá te encarando assim Apertando o olho O Cácero se sente meio Mais envergonhado E mais desconfortável ainda Ele lança a cabeça pra você Assim sabe De maneira afirmativa Amigo Você é o Cácero? Nem conheço Pra falar a verdade Sakura Tem uma pessoa te encarando Tipo Não tira os olhos de você Ok Ela fica te encarando Assim Eu conheço ela Alto ou baixo? Alto E ela ainda Ela foi a moça que entrou Também De recomendação Sim Olha Tipo Você lembra Esse cabelo Você conheceu Uma garota Parecida com ela Quando você era de novinha Como você olhou Com seus pais ainda A prima é distante Você não sabe se é ela Mas tipo Lembra bastante Sabe? Eu vou olhar pra frente Eu fico olhando Assim as pessoas Assim tipo O que vocês tem Esse hábito De ficar encarando Uns aos outros aí Que pouca Vocês podem entender Esse sentimento Nesse momento Você ouve O que? Aquele é o cloro Rayano assim Ah sim Por que? Galão Eu ia ter uma mãe Eu olho Acho que ele Não é nem um pouco Sutil né O Bakugou Sobe em cima da mesa Assim Você Seu merdinha Eu vou acabar Com você Você Todo exibido Todo riquinho Acha que é melhor Que eu? Só porque ficou Pelo lugar Por conta Daquele pessoal Do grupo 1 Aqueles filhos Da mãe Que acabaram Com o exame Eu vou acabar Com você Vou mostrar Para todo mundo Aqui Por favor Seja gentil É a minha primeira vez Sente-se agora Logo logo O professor Entra lá na aula E o desespeitoso Vicar em cima da mesa Enquanto ele Está entrando na aula Sente-se agora Olha feio Para ele assim Nesse momento A porta abre E vocês veem Um saco De Jumir Se arrastando Para dentro Da aula Ele vai se arrastando Assim Como vocês Com uma minhoca Chega até o palanque Fica em pé Abre o zíper E vocês visualizam Essa pessoa aqui Ele olha para todos vocês Assim Bom dia Meu nome é Izawa Eu sou o professor Dessa classe Sou o home teacher Dessa classe A boca do Yurei Meio que abre Assim Tipo Tô quieto Na minha Eu não sei o que Tá acontecendo comigo Parece que A gente já conheceu Ou se reconheceu Não demonstrou Viu Yurei Eu também Eu tô fingindo Que eu tô invisível Ok Eu não sei o que Fazer Tô fingindo Que eu tô invisível Vai se esconder Atrás da touro Bem Vejo que a classe Desse ano Está bem cheia Muito maior Que os anos passados Vamos começar Fazendo uma pequena Chamada Quando eu falo O nome de vocês Eu quero que vocês Se levantem E digam Qual é o nome De vocês E o que você Sabe fazer Vamos começar Por você Garoto de cabelo Veio despetado Ele aponta Para esse cara Aqui E Vocês veem Essa pessoa Se levantando Aqui Oi Meu nome é Radiruto Eu sou um lagarto Não é o cara Do Sim Eu também faço Uma Uma pontinha Em A outra Exorcist Eu sou um lagarto Sabia que eu conheci Tipo Ele é um cara É que ele é vilão Não sei Eu não sei se era vilão Ou se era anti-herói Na história Não lembro agora Anti-herói Não acho que ele fica Como vilão Ele é o irmão Ele é o irmão Do No mangá não Pode ser No anime Ele era Eu não cheguei A ver o negócio inteiro Para saber com o Kiko Final das contas Mas Aí ele Ele é bem encarado Assim e tal Sabe Tipo Ele tem umas Colossas de lagarto Em volta dele Assim Seus pensamentos Olhando para ele Assim Parar Quero 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 É muito chip Numa sala só Mano O segundo Aí O Kurishima Se levanta Assim Meu nome É Kurishima Ejirou E meu poder É ficar duro O corpo inteiro E ele se endurece Ele não se ajuda Cara Ele é maravilhoso Deixa ele embaixo Pessoal atrás dele Aponta para você Hiroshi Levanta Eu sou Hiroshi Takeda E meu Eu controlo a eletricidade As pessoas olham Assim Você Não tinha outro carinha Que eu estava no eletricidade Ah não Ele foi cortado da classe Ah tá E você aí atrás Aponta para o Cápsulo Cápsulo se levanta Meu nome é Anzai Cápsulo Meu 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 Quirk É um Um véu Que é capaz de ferir Ou proteger as pessoas E volta Você aqui da frente Aponta para o Lida Lida se levanta Lida a tênia senhor Meu Kierke a turbinas Ele Olha a perna dele Tem umas turbinas A perna dele Pode se sentar Ele senta novamente Você aí atrás Daí o O Nyfron se levanta Eu sou o Nish Da Nyfron Meu Quirk É Hellhound Ele levanta a mão assim E surge um cachorro de fogo Na mão dele Deutas instantes Assim Ele fecha a mão Próximo Meu nome é Oraraco O Shaco Meu Quirk É Controle de gravidade Prazer Estar aqui E senta novamente Próxima Meu nome É Que é uma Sakura E o meu Quirk É curar As pessoas Batendo nelas Daí eu sento As pessoas Olham para você Assim Diferente Que diferente Próximo Próximo O Quirk Se levanta Tipo Ele faz questão De olhar pro Bakugo Antes de falar o nome dele Dar um sorrisinho pra ele Meu nome É Kuroro E O meu Quirk É Ascensão Eu consigo Eu tenho formas Que Me garantem Melhores habilidades Durante Confrontos Pode sentar novamente Próximo Aí Em vez do Yuga Bonjour Meu nome É Yoma Yuga Meu Kirk É Rayo Laser Do Ombigo E ele se senta Novamente Próximo Alguia falar Alguma coisa Eu vi uma Amizade Tipo Falando desse jeito Parto dele Desses Veio Meu nome É Asui Asui Chio Quero Meu Kirk É Sapo Quero Olha pro Caralho Lagarto Quero E se senta Novamente Próximo Próximo Ai Droga Esse silêncio Foi muito In-character Cara Parabéns Eu 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 me levanto Eu não sei se eu posso ser feliz Perto dele Então eu fico sério No Qt O que que é fantasma Eu consigo atravessar coisas E Fazer coisas desse tipo Eu Sento de volta Ele olha bem pra você Assim Cara Ninguém percebe Mas ele olhou pra você Um pouco mais Que as outras pessoas Sabe Manteve acontecendo Você um pouco mais Que as outras pessoas Alguns segundos a mais Tirando você Ninguém percebeu isso Eu não sei se é bom Ou se é ruim Bem Aí O próximo a se levantar É o Izal E o Izal Tá Se levanta assim Ah Meu nome é Ashtar E o dragão fala Ashtar cuzão Cala a boca Muxu Cala a boca Eu tenho que apresentar O nome dele é Ashtar cuzão O clique dele é Eu sou o clique dele Foda-se vocês todos Calma Muxu Calma Aí o Izal Fala Um segundo O olho dele pisca Cara O dragão desaparece Se apresente agora Ah Meu nome é Ashtar Izal O meu queer Que é a forma do dragão Eu me fundo Com o meu dragãozinho E o olho do Izal Volta ficar normal O dragão volta aparecer Que porcaria é essa? Isso não cobre os meus direitos Eu quero os meus direitos Eu viro pro Izal Assim Tipo Meus pêsames Não é isso Ele menciona o poder dele Se fude com o dragão Ele se sente O dragão continua a gente esmungando Próxima Levanta essa garota aqui Cadê ela? Perdi ela Ah Aí Nori Cadê ela? Gente, cadê essa tia? Gente, cadê ela? Ah, tá aqui Cara, ela se levanta Quando ela se levanta Ah, rápido assim Rapaz, meu nome é Nori Ela faz isso, cara Ela sem querer Joga a cartela dela pra frente Assim Cai tudo lápis de cor Vai rolando pela sala inteira Ela cai na frente do Izal Assim Ah O meu que é copiar Os poderes de outras pessoas Com as minhas mãos robóticas Ah Desculpe, desculpe-me E ela vai catar as coisas Assim Enquanto as opções Estão se levantando Próximo Aí Levanta esse garoto aqui Ah Meu nome é Ketsuki Allen Minha Queer que é Copiar formas animaliscas Senta novamente Próximo Eu, eu Deixa eu Deixa eu A mina tá falando Deixa eu Ih, a mina vez Ah Meu nome é Ashido, mina Eu controlo ácido Prazer Doze horas Novamente Próximo Sua vez, Kyoko 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 não tá prestando atenção Cara, tá com o fone de ouvido Balançando a cabeça De olhos fechados Nossa Cara Cara A pessoa não tem noção do perigo Ele fala assim Próximo Eu não vou cutucar Dando a Kyoko Cai Faz o sinal pra ela tirar o fone de ouvido E ele tá olhando feio pra você Muito feio Qual o nome da senhorita E qual a sua habilidade Além de surdez Joko-chan Fala alguma coisa O Antrax Você tá aí ou caiu? Tá bom, né Não sei O Antrax Oi, oi, oi Ela tira o fone Olha, né Assustada assim Tipo, droga Aí levanta E fala Tempo em Kyoko Senhor E meu poder é Supersônico Onda Sônica Coisas desse tipo E senta de novo Pra próxima aula Que eu for ministrar Venha a sinfone de ouvido Senhorita Kyoko Ou então Terei que expulsá-la Sim, senhor Próximo Você levanta Aí eu olho pro Yuri Por que você não me avisou antes? Caramba Você levanta a pessoa lá atrás Xô, tô tudo aqui Quem é queer Que é meio quente Meio frio E senta novamente Assim, bem seco Próximo Ele é muito Próximo Essa agora Tava lendo até agora Tava lendo até agora Um livro bem grande Pesado Assim Próximo Ela se levanta Assim Ah, meu nome é Inayamura Nikiwa Meu que é leitura Senta novamente Fuxi na lenda do livro dela Como será que isso aconteceu Então, né Pesado com o motivo de sereia Próximo Aí Ninguém percebe Mas se levanta a Toru Agora eu ponho o rei Você tem concorrência, cara A gente percebe A roupa dela Ainda foi A vizida Ninguém nota que ela levantou Essa é a verdade Ah Assim faz sentido Ah Meu nome é Hakaguri Toru Minyakiwa Que é Forma Invisível Pelo acento novamente Nome de Próximo Ela se levanta Ah Meu nome é Yairosu Momo Cara, quando ela fala o nome Sakura Você reconhece Sua e frio Eu tô olhando fixamente Pra frente Tipo, é uma das famílias Assim, associadas A sua família, sabe Tipo, a família menor Assim, que acaba Servindo a sua família Muito tempo atrás E tal Desde os tempos feudais No Japão São associados Rapaz Merda Eu olho pra ela Olho pros peitos Aí olho pro peito dela Assim Droga Meu queer Que é Criação Novamente Próximo Aí o Gassuga Que agora tem sobrenome Meu nome é Genuichi Gassuga Minha queer Que é Criar gases Do jeito bom Próximo Você levanta O Minuto Corvo Meu nome é Tokoyami Minha queer Que chama-se Dark Shadow E senta-se novamente Assim De uma maneira bem Enigmática Mas se vocês não Soubessem o que é Eu não entendi nada Porque Então Se você sabe Conhece ele Do anime Você sabe quem ele é Próximo Também tímida Assim Bom dia Meu nome é Nagara Rayano Minha queer Que é Super velocidade Prazer Prazer Tudo tímida Assim Sinto novamente E finalmente O último Bakugo Se levanta Assim Meu nome é Bakugo Katsuki Minha queer Que é Explosão Faz umas pequenas Explosões Acabou dele E eu vou acabar Com o Kurolo Eu tenho muita inveja Da quick dele Eu também queria Explode coisa Bem Pelo jeito A sala de aula Está bem cheia Este ano Normalmente Tem apenas 20 alunos Que fazem parte Do curso Mas Devido a alguns problemas Que tivemos no exame Este ano Ele olha Para o pessoal Da turma 1 Assim sabe Está lá no fundo Acabamos ampliando As vagas Para 25 Mas isso não é um problema Pois Cinco de vocês Serão expulsos Da escola Hoje Eu estou olhando para ele Eu ouvi isso mesmo Aquele olhar Assustado É Angolo seco Bem Vai ter uma cerimônia De recepção Onde vocês vão Ter que ouvir Algumas pessoas Falando besteiras O primeiro colocado Para fazer um discurso Mas é para depois Apenas os que realmente Foram ficar na escola Vão participar da cerimônia Cinco de vocês Que não passaram E vão embora Ainda hoje Acompanhe-me Por favor E ele entra novamente No saco de dormir E vai se arrastando Fora da sala de aula As pessoas estão se olhando Assim de maneira Bastante nervosa Eu me levanto E vou Ah não sei Se o Hiroei foi Eu estou indo Também Mas eu estou achando Eu estou Não sei Eu estou achando Que não é sério Mas parece sério E eu estou surtando Eu estou muito quieto Cara Acho que eu nunca Fiquei tão quieto Eu só levanto Eu fico quieto Eu levanto e vou Também Vamos lá Vocês vão Seguindo pela Escola E tal Atravessando Uma boa parte Do campus Da U-A Até que vocês Chegam Num grande Grandioso Campo Do cara De Futebol Americano What? Uou Uou mesmo Teste físico Fudeu Então né Eu não sei A presença Do Izawa Tá mexendo Bastante Comigo Eu achei Que fosse Mais de boa Mas ainda Vem muita Coisa No meu passado Em cima De mim Ele tem a vontade De se mostrar De maneira Bastante Independente E fria Sem ligar Muito Para isso Mas Depois Sabe Que ele Olha Para você Mais E Olha Para a maioria Dos alunos Aqui Algum De vocês Praticava Algum Esporte Na Junior High No ensino Fundamental Não Sensei Não Eu vou lá Para o Yurei Bom Pelo menos A gente Não 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 sei Se a ajuda Alguns deles Respondem Que sim E tal Bem A diferença Entre praticar Esportes Convencionais E praticar Esportes Com Quirk É que Vocês Podem Fazer Muito Mais Coisas Com Os Quirks Podem Se Machucar Podem Juntar A bola Mais Longe Podem Exitar Golpes Podem Atravessar Os inimigos Serem Notados Entre Outras Coisas Vocês Sabem Que Em Atividades Esportivas Normais Olimpíadas Entre Outras É Proibido Usar Os Quirks De Vocês Hoje Aqui Vamos Testar O quão Bem Vocês São Adaptados Aos Quirks De Vocês Nesta Prova Somarão Times E Lutarão Contra Si Tudo Liberado Podem Se Bater Podem Se Atacar Fazer O que Vocês Quiserem Deje Que Não Matem Ninguém É Claro Mas Inconsciente Pode Deixar Sem Problema Nenhum Caramba Vale Tudo Então De nada No Olho Temos Enfermeiras Para Cuidar De Vocês Não Se Preocupem Bem São Dois Times O Time Azul E O Vermelho O Time Que Perder Terá Que Escolher Cinco Pessoas Do Time Para Deixar A Escola Nossa Que Cruel Legal Que Ele Manda A Gente Escolher Então Quem Que Faz Essa Escolha Do Quem Vai Ficar E É Do Próprio Time Apenas Exato Cairo Não Fica No Mesmo Time Que O Baculo E Quem É Que Faz Essa Escolha Que Escolha Você Quer Dizer Curoro De Quem Vai Ficar E Quem Vai Ser Despejado Do Os Membros Do Seu Time Escolhem Quem Serão Cinco Que Serão Abrabados Ou Não Não As Que Seguem Seco Assim Sabe É Muito Cruel Isso Eu Não Tô Falando Nada Cara Tô Quieto Bem Curoro E Bakugo Deem um Passo A Frente Eu Dei um Passo A Frente Bakugo Assim Que Oxele Também Vocês Dois Foram Os Alunos Com Maior Nota Para Entrar Na Escola Vocês Serão Os Capitães Dos Times Cabeças De Chave Vocês Terão Que Escolher Os Colegas De Vocês Ele Pega Uma Moeda Assim Olha Para Você Coroa Cara Ou Coroa Ou Alto Ou Baixo Se Você Preferir Cara Alto Ou Baixo Cara Alto É Alto Não É Baixo 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 Cara Deu Quase Caiu Que Nada A moeda Mas Deu Alto Bem O Primeiro A Começar A Escolher É Você Baixo Você Quer Qual Lado Ou Qual Eu Quero Escolher O Time Não Preciso Desses Merdas Mesmo Então Vou Escolher O Que Eu Quero Eu Quero De Lado Vermelho Pois Vermelho É Fogo E Eu Gosto De Explodir Coisas Muito Bem Você É O Time Vermelho Então Ele Entrega Para Ele Um Vem 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 Escolha Tímido Assim Eu Não Sou Muito Bom Esportes Ah Você Vai Ser Muito Útil Ok Tudo Tímido Assim Bakugo Fala Vamos Vem Atrapalhar Menos Aqui Você Garota Invisível Não Vou Atrapalhar Menos Pode Vir É Tornando Assim Incrédula Para o Bakugo Incrédula Cara Eu quero O Ida Ida Isso Seria Os caras Rápidos Cara Eu to Compreendo O Bakugo Se ele Continuar Assim E ele Perder Ele Tá Fudido O Ida Vem Até Aqui Obrigado Por Me Chamar Senhor Kuroro Eu Recebo Você Aquele Cara Estranho Muito Obrigado Cumprimento Você Faz Aquelas Evidentes Japonesas Bakugo Olha Sim Você Que tem Um cachorro De fogo Pode Vir E o Maifron Vai Kuroro Sakura Eu Tá maluco Cara Qual Que é Seu Problema Sempre Bom ter Um Healer Eu Se o Bakugo For Tão Perigoso Quanto Tá Se Mostrando Se Se Vale Tudo Eu Posso Usar Meus Equipamentos Registrados Pela Escola Ele Olha Assim Depende Quais Equipamentos São Eu Quero Usar Minha Glock E Meu Taco De Baseball Ah Sim Não Pode Celular O Resto Pode Então Tá Bem Eu Vou Correndo Pegar As Minhas Armas E Volto Tem Bakugo Novamente Quem Eu Vou Escolher Quem Eu Vou Escolher Ele Olha Bem Assim Minha Mãe Mandou Eu Jogar Um Dado E Pegar Aleatório Começa Começa Um Na O Chaco E Vai Descendo Nessa Ordem Aqui Mais Ou Menos Sabe Um Dois Três Quatro E Passa Pra Outra Linha Tem Quantos Dezoito Dezoito Então Vou Rolar Um Dezoito Aqui Quatro Você Garota Do cabelo Rosa Vem Pra Cá Ela Sempre Gosto Quando Me Escolhem Até Essa É A Última Kuroro Katsuro Obrigado Bakugo Novamente D Dezesseis Quinze Então Hiroshi Você Garota Elétrico Vem pro Meu Time Temos Um Caral De Fogo Que Explode Um Caral Erótico Vamos Ser Um Time Destruidor Teimia Do Ácido Também Vai Ser Foda Ele Não Tá Escolhendo Anetoriamente Cara Os dados Sabem Cara Kuroro Então Eu Quero Yurei Só Ando Devagar Beleza Agora Um Dez Dez Saiu Um 12 Doze Doze É o A Minha Zigue Do Dez Exato Ela Lá vem até ele, assim, olhando pra você saco o tempo todo. Eu me escondo aqui do lado do Ida. O que está acontecendo, senhorita? Por que está atrás de mim? O vento? O sol? Quer que eu te proteja? O sol tá me incomodando. Ó, não se preocupe, eu darei um jeito nisso. Ele coloca a mão lá, assim, em frente do sol, porque tá tapando o sol pra você. Caramba. Ele é bom demais pra esse mundo, cara. Kuroro. O cara de pedra lá, esqueci o nome dele. Kurishima. Kurishima. Ah, que legal, vai ser divertido isso. Ele vem assim, valeu aí, cara, ele bate na sua mão, assim. Vamos botar pra quebrar. É um prazer. Kuroro agora é um D10, é isso? Tá certo? Não, é um D12, né? D12. Ajeita os pessoal aí que eu acho que é mais fácil. Beleza. Uhum. Coloca 4 por linha. D12. 10. Tô dando aqui. Ai. ственный dar mate. Não. Tô dando aqui pra assistir os dados cara. Ele só abria a mão, joga gelo, eletricidade, fogo e tudo, não, eu tô adorando que ganha sozinho, né? Beleza, Katsura, a Inawamura, não, não, a Inawamura não, a outra lá, a Inawamura, a Klai? Não, aqui é copia. Inori. Inori, isso! Ah, obrigada, obrigada! Vai ver por um ano com você, ela pousa aqui, ah, obrigada, obrigada! Quando ela pousa ela pisa a falsa e cai no chão. Ai, oh! Ah, meu pé, ah! Ah, está noendo! Eu vou lá e dou um chop, na cara ter chop na cabeça dela. Aí você baixa na cabeça e cura o pé dela. Muito obrigado senhorita, você sempre está pronta para me bater, muito bom estar você por perto. Eu dou um pet na cabeça dela, eu tenho pena dela, tadinha Bem, vamos lá, agora é um d10 Isso 7, peraí, 3 Kyouku Olha, tu continua na linha de pessoas com poderes de impacto Você, garoto de cabelo verde, que controlou o som, você pode ser útil Venha Kuroro Gafog Ufa, ainda bem que me chamaram, eu sempre era a última na escola Ele vinha aqui, coitado Não, esse era eu Beleza, agora um d8 Vou colocar eles em 4x4 aqui Você, garoto lagarto Stefan Tô com a Yami Obrigado por ter me chamado E vem até aqui Do lado do Peppa Olá Olá Olha a melhor parte dessa história Meu blazer é um, o que? Ninguém mais me para Exato Exato Fair, fair Eram os dois que te paravam Ao mesmo tempo Quero ver quem fica na frente da gente Hummm Gravidades, cara Chaco e Tsuyu Obrigado 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 Ela vem aqui Espero que eu seja útil pra vocês Eu não sou muito boa em esportes coletivos Tudo bem, eu chego assim tudo bem, ô Chaco É só você deixar a bola sem gravidade e ela vai pra sempre Que isso Pra ocupar ela vai estar melhor Um d4 4 Garoto, o cabelo é vermelho, pode vir O que ele faz mesmo? O garoto não lembro o que ele faz Hummm Tudo bem Pelo menos ele não é um sapo Não lê e não tem um dragão chato Hummm É, a gente tem um líder igual Dragão É, isso sou eu Quero Muito obrigado por me chamar Quero Ai o cara Hummm Minha que lê Cara com dragão chato Minha que lê Cara com dragão chato Ah, vem o cara do dragão vai Pelo menos ele não fizer um quadradinho Ele voa, cara Ele voa Última mas não menos importante Namora Vai lá Hã? O que foi? Fecha o livro O que tá acontecendo? Você vem pro nosso time Ah, ok Ela vem até você e custa no seu ouvido Eu consigo ler o movimento dos inimigos Não se preocupe Eu sou boa Estamos em maior número Hummm É que acho que Acho que a posição é uma das coisas Não Não, vocês estão com a posição dos amantes É que são 11 pessoas por time Teoricamente O resto é reserva Se alguém ficar machucado Ou quiserem trocar Vocês podem entrar com a vontade Bem Vocês conhecem as regras? Não 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 vai matar os outros É Como faz ponto, sensei? Ele para Tá vendo essa bola aqui? Você tem que chegar com ela até o outro lado Ou então chegar pra criar Crisaros ali atrás Mas depois eu explico a elas com mais detalhes Tomem suas posições Vamos começar o combate E ai tipo Mas era um jogo sensei Quando você é um herói Não há jogo Há apenas combate Tipo Eu to meio sério Porque tipo Se realmente 5 pessoas forem Ferem Desistir Tipo Isso vai significar muita coisa pra gente Então Não tem volta Tipo Tipo E ai mostra assim Aquela visão de frente Dos dois times Sabe? O Bakugou na frente Com energia De fogo na mão Corora na frente Olhando pra ele feio E vocês atrás Formando aquela imagem Sabe? Perspectiva dos dois times Tipo E aparece um versus no meio Tipo E ai Esse escrito Continua Bem pessoal Muito obrigado Pra quem nos acompanhou hoje Valeu mesmo Por terem ficado com a gente Até agora Estamos com 23 seguidores No 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 Tweet É muita coisa pra Uma hora da manhã da Do domingo Muito obrigado mesmo Mas Paramos por aqui Valeu todo mundo que ficou com a gente ai cara Valeu mesmo Valeu ai pessoal Gente Muito obrigado Principalmente ai pelos chips Que é a coisa mais importante que tem Em anime Em qualquer coisa Entendeu? Valeu ai gente Valeu povo Obrigadão por ficarem com a gente E até a próxima Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Pus ultra Pus ultra Pus ultra Pus ultra Pus ultra Falou